em casa. Sim, deu tudo certo. Então, beleza. Muito bem, muito bem. Aí, um dos meus gastos juntado na sala, foi uma beleza. Beleza. Tá, a gente vai... Você não tava aqui, mas eu aproveitei pra avisar o Caio que ele vai abrir com um flashback. Ele vai lembrar de uma cena que ele teve com o Ben, onde tem a ver com as atuais dúvidas que ele tem com relação à missão. Então, vou começar a colocar uma musiquinha pra nós. E... Caio! Quando você quiser. É de manhã, você disse? Ou de noite. Vai depender do horário que vocês querem ingressar na tal cidade. Pouco antes da... da noite alta, vigia do Puma, e ele tá de pé, usando pouca roupa, olhando pro céu estrelado com cristais e pensando que em breve ele vai ter que tomar uma decisão. E, apesar de parecer sempre muito certo de si, muito seguro, ele tá apavorado de tomar uma decisão errada. e ele sabe que o Ben compartilha um pouco dessa insegurança, mas não tanto quanto ele. Ele sabe que pela posição de nascimento do Ben, ele tem direito de tomar decisões erradas. E o Puma, enquanto um plebeu, não pode errar tanto quanto alguém de sangue nobre. ele se lembra de uma vez numa cidade próxima de onde mora a família do Ben. Os dois caminhavam por uma rua de feira, se divertindo, eram bem mais jovens. eles veem um um rapaz roubando a bolsa de alguns alguns mercadores e correndo. Diversos guardas perseguem esse rapaz, uma tropa muito maior do que necessária, e encurralam esse rapaz num beco. Enquanto o Ben e o Puma se aproximam pra com receio pela vida do do menino. Eles impedem que os guardas tomem qualquer medida descabida contra o pequeno ladrão. O Puma usando seu talento e o Ben usando sua estatura se impondo. As coisas são negociadas, a gente paga uma certa quantia pros guardas e o menino vai embora. Aproximadamente um ano depois, esse mesmo menino em um outro furto que deu errado acaba por assassinar uma das pessoas que ensinou o Puma a arte de entreter e a arte do malabarismo. Quando ele e o Ben veem esse rapaz que eles salvaram um ano atrás, eles questionam muito mais de si mesmos do que do rapaz. foi um momento em que o Puma sentiu que ele tomou uma decisão errada. Que na hora apareceu a decisão certa. E é esse o medo que ele tem agora. Pesado. Pesado. Ok. Homenagem ao Homem-Aranha e ao Tio Ben. Eu pensei nisso. A gente vai que o Homem-Aranha vai, senão tudo bem. Isso. Então, pelo que entendi, vocês esperaram de noite aquecer. Beleza. Como se seus pensamentos estivessem sendo muito altos e você se sente o Ben se aproximando. E o Ben é o segundo a acordar, a Dana ainda está repousando e o Mizui meditando. Meditando? Provavelmente. Podem interagir à vontade e Dana e Mizui quando vocês quiserem ter acordado e se quiserem ter acordado ou quando vocês quiserem ter acordado e interagir pode ter acordado. Eu não quero acordar nunca mais. Eu vou ficar aqui por sempre. Bye. Eu não quero lidar com a cidade feita de pessoas mortas. O Puma está com o cabelo trançado jogado por cima do ombro. Tem tempo suficiente para recuperar o resto das coisas? Bem, sim. é só gastar. Não pode gastar a última recuperação mas podem gastar até três recuperações. Não vou gastar não. Obrigado. O Puma está com o cabelo trançado jogado pela frente do ombro sem camisa olhando para os cristais que formam tipo uma constelação nessa noite. Beleza. O Ben ele acordou e ao contrário do que ele poderia imaginar ele não teve um sonho levando em consideração essa cidade bizarra. Na verdade ele sonhou com a celebração. ele sonhou que ele era um cara e que esse cara vivia cercado de crianças e que ele sempre vivia rodeado de crianças. então parecia que ele lecionava parecia que ele dizia coisas e elas ouviam e às vezes ele ah presta atenção aqui ok e e aí num dado momento ele ele se lembra assim que ele sai da da porta e ele vê aquele mundo assim de crianças assim em volta sabe aquela coisa de desenho animado que você não escuta do som aí você só vê tipo aí ele 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 escuta assim tipo a meninada batendo palmas assim ele meio assim sem graça assim e aí todas elas se aproximam dele assim e abraçando e ele se segurando assim e ele se sentindo um misto um misto de de felicidade e satisfação porque aquelas pessoas gostam dele mas ao mesmo tempo como se alguma coisa estivesse faltando assim e aí ele acorda e aí ele acorda e e dá de cara com aquela mesma cena bizarra e ele fica pensando bom agora que seria um momento pra eu voltar a ter aqueles sonhos com aqueles com aqueles sonhos bizarros que eu já tive cenas de tortura e tal e não eu sonhei que eu vivia uma vida uma vida de qualquer pessoa que esquisito isso e tal daí ele acorda e vai chegando perto do 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 puma assim geralmente ele tem um modo ele tem um modo muito as pessoas ainda não entenderam muito bem que tipo de relação esses dois tem é e aí tipo só que ele se aproxima de um outro modo assim tipo ele ele se aproxima em silêncio assim sabe ele chega para fica ele parado assim olhando tipo a diferença assim da beleza dos cristais com a feiura da barbárie assim sabe ele olha uma coisa olha a outra tipo olha pro puma e fica sem sem ter reação sabe esse mundo e aí ele pensa assim e aí ele diz né finalmente ele diz assim se pensarmos o certo em certo ou errado talvez talvez a gente entre em parafuso talvez o mais importante nesse momento seja pensarmos no que nós acreditamos no que nós acreditamos puma e ele pensa tipo ele não olha pro puma e ele só dá uma ajeitada assim na trança assim e aí coloca a mão no bolso e fica pensando assim sabe vira meio aquela cena de desenho épico assim dois caras parados olhando o horizonte assim mas essa essa cena épica durou muito pouco quando o Ben pergunta pro puma o que ele acredita o puma olha pra baixo com os olhos cheios de lágrimas soluça eu não sei e ele abraça o Ben e chora quieto um pouco no ombro dele é nessa hora que o Mizui chega assim vai chegando só por trás dele levantando chegando quieto assim ele fala olhando pros dois a situação deles ele fala assim minha babá sempre dizia nunca olhe pro passado ele atrapalhou agora mas eu acho que no caso de vocês é diferente nós somos feitos nós somos feitos de passado principalmente principalmente esse cara aqui e eu aponto boto o dedo no peito do Ben tipo ele simplesmente absorve a frase assim tipo sabe o silêncio diz muito mais assim e ele tem silêncio daí quando ele vai saindo assim ele olha assim pra frente assim ele percebe que que tipo ele obviamente as frases dele não se aplicam sempre ele olha assim pra trás né tipo pensando nos dois ali naquele momento que eles estavam e ele percebe que o Mizu em si ele nunca teve um momento de likeness com tipo ninguém na vida dele e geralmente todo mundo despreza ele pelo fato dele ser mutante ele fica só olhando pro Gaiano assim quando o Gaiano surge de algum lugar ele tá ele tá numa pedra sentado em flor de lótus só que pra ele ver ele em flor de lótus é estranho porque a perna dele dobra duas vezes ele tem uns joelhos então as pernas ficam estranhas e ele tá em silêncio observando vocês ele tá um pouco atrás da Dana que tá ou dormindo ou sonolenta né tô acordando tipo aquela aquela pessoa que ela precisa de uns 5 minutos pra acordar de verdade sabe ela tá levantando tipo colocando os olhos colocando os óculos na cara pra ela não enxergar nada sem os óculos ele tá observando vocês em silêncio mas ele tá claramente observando tem uma fina névoa que tem uma ela é branca mas dá pra notar conforme ela fica próxima né que ela é um pouco rosa tem um tom bem claro rosa se você pensar muita atenção você percebe que tem algumas partículas que dão a impressão que ela é da cor rosa mas bem clarinha e ela fica muito rente ao chão e quanto mais perto do chão mais densa ela fica ao ponto de em algumas partes você não conseguir ver o chão mas só ver essa névoa por rosa assim ela tem mau cheiro nem um pouco na verdade não tem por eu já ter viajado bastante com a prefeita lá dando o resto da volta do mundo eu poderia fazer um teste de Númenera sobre essa parada pode pode tipo da de assim ok ok enquanto isso o Puma se recompõe vai se arrumar para se dar uma arrumada parece ser quem ele sempre parece já começamos bem a sessão de hoje tô muito muito frio aqui gastou tudo na última né cara você se lembra eu poderia ter gastado agora mas eu achei você nunca observou esse tipo de coisa você sente que tem Númenera nessa época mas aonde não e você lembra assim que a prefeita já comentou de algo assim mas você não agora de cabeça assim você não tá lembrando o que eu vou lembrar no momento que for menos oportuno provavelmente com sorte a dona levanta se arruma prende o cabelo de novo e daí ela olha pra frente então qual que é o plano pra hoje você não vai apresentar os seus novos peraí eu falei com a voz errada eu tenho que voltar pra voz do Mizuí você não vai apresentar os novos prisioneiros que você adquiriu eu olho pro gaiano é esse é o plano tá com música não tá com música tá com música tá rolando ele fica massageando o queixo mas dá pra notar vocês estão com ele tempo suficiente ele não ele normalmente ele é muito ativo sabe ele quer sempre fazer as coisas assim e pela primeira vez vocês estão vendo ele bem filosófico vai ele tá sentado ele tá olhando pra vocês e ele respondeu meio que não pareceu que ele ouviu a pergunta do Mizuí sabe então é acho que assim ele tá com a cabeça em outro lugar eu me aproximo a pergunta a minha perícia a minha perícia flexível de hoje vai se escapar em caso dê ruim o plano do gaiano muito bom demonstrando quanto ela tem fé na gente a gente tem que ser pragmático aqui se der errado eu faria mesmo eu tenho que essa vez escapar beleza eu me aproximo do gaiano e eu pergunto o que que está em sua mente se aquilo dá uma chapalhada assim não nada estava apenas algumas dúvidas mas ter dúvidas nesse momento não acho que não vou ajudar ninguém vamos partir de fato não mas eu lhe perguntei o plano qual o plano agora o plano é de entrar na cidade e eu mostrar que tem prisioneiros e explicar a situação vocês tem alguma espécie de líder ou ou são sim Kisharov já comentei o nome dele ele é razoável como você você acha que ele terá tempo para escutar eu não sou razoável você foi conosco não vocês se provaram é bem diferente bem diferente Kisharov fala a nossa língua muito bem todas elas falam não ele não falava falar a língua do inimigo é se contaminar então é necessário mas é necessário cara eu vou dar uma provocada na hora que ele ele diz isso assim beleza dos lugares que eu que eu vim eu também descobri que quando você aprende a falar a língua do inimigo você o conhece melhor bem melhor é uma grande verdade mestre bem ele faz assim eu me aproximo da da como é que a gente lida com essa situação toda eu entendo o bem saber lidar com essas responsabilidades e o Mizui parece uma pessoa mais parece um martelo que vê tudo como um prego mas eu e você não somos ninguém entende a gente não é filho de ninguém a gente não faz nada e tem muita coisa tem muita coisa em jogo aqui a Dana passa a mão pelo cabelo e a gente tá falando tipo a pessoa tá pensando assim meio descervada e ela olha pra ti e ela fala e é exatamente por isso que a gente tem que continuar não porque com tanta coisa em jogo alguém tem que lidar com isso e nós somos os únicos que estão aqui eu acho que eu precisava ouvir isso eu gostaria de sugerir um plano diferente fica eu só levaria o bem como prisioneiro e vocês iriam me seguir furtivamente o que o bem tem de especial ele se vira para o bem ele é especial e isso não importa vocês têm alguma coisa esquisita entre vocês não esquisita de um jeito ruim mas eu não sei mas não do jeito bom também eu me aproximo do bem e eu boto aquela mão de água meio que molhada mas que não molha de verdade porque eu estou guardando minha água para mim eu imagino uma geleca parece molhada mas não molha eu toco no ombro dele e digo você não vai sozinho se não quiser não impediremos a sua decisão talvez faça mais sentido eu entrar como prisioneiro sozinho não faria muito sentido se todos nós fôssemos prisioneiros de um só Gaiano faria muito mais sentido se eu fosse prisioneiro dele o Gaiano dá uma risada ele olha tipo tipo tá me tirando ele olha e fala mas ele não fala nada é tipo aí quando ele fala isso ele olha você entendeu aí ele diz bom talvez faça mais sentido não só pelo que pelo que os outros diriam que você tem quatro prisioneiros você fez isso sozinho abririam muito muitas brechas para para muitas perguntas que que seriam desagradáveis em serem respondidas acho que faria muito mais sentido se eu entrasse como prisioneiro mas Lister tá com o cu na mão sacou tá pagando de fodão mas não tá ele tá tipo não dá pra bancar eu quero perceber que ele tá bancando de fodão o que que eu rola você tem alguma coisa de mentir aí ou não cara eu tenho só de não não você tem alguma coisa de empatia Mizu não só meus rodo de intelecto então não então não então 0 a 0 0 a 0 o Mizu é um observador ele só tem um olho ele aproveita bastante dele não mas você não estaria prestando atenção nesse tipo de coisa ok o Puma sabe o Puma o Puma sabe o Puma acredita o Puma sabe porque ele também tá o Puma sabe o Puma sabe bem beleza 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 bem se aceita essa loucura então assim será fiquem de olho eu posso mudar minha perícia pra fortividade pode pode porque você ainda não se preparou de verdade ok e faz vamos combinar que faz todo sentido né é melhor a gente né treinar fortividade eu tô pensando aqui eu tô pensando aqui Mestre o seguinte a gente a gente chegou a descansar sim vocês podem gastar até 3 recover deixa eu ver se eu tenho se eu tenho coisa pra mas não compensa não compensa gastar recover agora é não eu tô com 2 eu gastei 2 de espírito só é depende do que eu tô é não eu é eu gastei mais cara tu não tomou um dano bizarro do robô eu tomei 7 de 23 lá eu tomei é eu tomei 7 mas virou 4 sacou aí deu tipo é tipo eu tomei 7 mas eu não tomei 7 eu tomei menos aí eu tô até com 13 aqui de de speed eu não mexi na ficha tá tranquilo eu só mexi na parte de edge mesmo você tem 4 recuperações você pode gastar uma pra recuperar pelo menos um pouco tem 4 tem 4 vocês acham que faz sentido gente o que eu começo a falar ninguém cara se tu tá ferido mais que 7 é ok eu tô com eu tô com entre todas as pulsas eu tô com 8 de might eu tô com 8 de might 13 de speed e intelecto tá intocável sacou mas quantos pontos tá perdido é tipo dá pra ver que sua barrinha tá meio descida acho que vale a pena cara você perdeu vale a pena mas aí como é que eu recupero tudo tem que rolar alguma coisa você tem que clicar aí tem um recovery pra clicar na ficha tem um recovery tem deixa eu ver aqui vem de mim vem de mim ah tá aqui tá aqui é esse aí é só clicar já tá ele já tá somando pontos que é e aí quando você clicar ele vai mudar pra ele já vai aí no caso a gente a gente recuperou quanto aqui foi clica você clicou no recovery clica aí eu vi aqui já eu sei que tem o recovery de é o que esse um aqui é o que é não esse mais um é o que você tem de bônus pelo nível tá beleza você clica com o botão no verdinho a gente a gente não chegou a descansar 10 horas não deu quantas horas deu provavelmente umas 5 4 horas no máximo mas assim você tem você tem 4 recovery um gasta uma ação um gasta 10 minutos outra gasta uma hora e outra gasta 10 horas mas você pode gastar de uma ação e aí fica com as próximas aí você só clica no botão verde e a gente vê quantos que você recuperou eu botei aqui então de uma ação e eu clico no botão verde isso eu vou para o 5 show e aí vai para 10 minutos próximo que você vai usar é 10 minutos já mudei para você tá beleza aí agora aqui eu tenho aí é só no seu mate onde está 8 vai para 12 que é o seu máximo então você recuperou tudo tá aí eu gasto só em mate ou em speed eu posso gastar você pode distribuir então vai ah tá estava com 8 estava com 1 foi animal na verdade vai sobrar um ponto ainda para o speed sobrou um aqui para speed é isso é isso mesmo 14 beleza cara deixa eu só fazer uma parada aqui porque senão eu vou tomar spoiler aqui pera aí rapidinho eu volto beleza não mas tudo bem o Ben vai ir com o Gaiano que virou o nome dele porque ninguém lembra do nome desse porno é cadê eu não estou ouvindo a música eu vou sair e entrar de novo no Roll20 que meu Roll20 tem um negócio eu também não estou ouvindo a música vocês podem estar com ele baixo no Master não eu não estou ele não aparece nada no Now Play tinha bugado eu reiniciei meu Roll20 ele voltou a música naquela hora que eu perguntei o Roll20 já não está aguentando a modernidade já coitado a idade não faz bem eu queria testar o Fantasy Ground cara mas ele é muito caro eu acho que o Roll20 ele aguenta eu só tenho que saber lidar com ele enfim ganhar no balanço a cabeça e falar bem vamos então nós temos que ganhar distância deles antes deles irem furtivos claro e aí ele segue com o Benz para a cidade que daí vocês já sentem o cheiro vocês vocês se entreolham assim entre vocês passa três cristais flutuantes bem pequenos assim um pouco maior que o nariz de vocês assim como se fosse aquele sinal de samurai em duelo assim sabe está na hora de ir eles passam vocês vamos e aí vocês continuem todos vocês vão fazer um teste de furtividade nesse caso em especial eu vou dar uma opção para vocês ou vocês cada um faz um teste e aí cada um tem a chance de ser furtivo ou não ou vocês escolhem uma pessoa que faz o teste e ele é tipo o líder que conduziu o grupo os dois tem prós e contras fica a cargo de vocês eu deixo vocês escolherem o ponto é teoricamente a dificuldade desse teste é 10 por quê? porque existem vários níveis de dificuldade diferente nessa cena então coisas diferentes podem observar vocês ou não então meio que para não falar a dificuldade vocês tem que atingir o melhor número possível então deixa zero e aí quando a gente rolar a parada vai dizer a dificuldade que a gente tirou o que eu ia falar é para vocês não jogarem um D20 normal com os blocos sabe ao invés de jogar pela ficha a única eu não sou treinado em furtividade acho que a única treinada entre nós hoje é a Bruna é porque eu botei a minha felice literalmente hoje a minha felice é já automaticamente 10 ainda bem por mim ela faz a capitã e chama responsabilidade ela tem XP para gastar se der merda eu tenho um XP para gastar exato então não acreditar no dado é o quê? eu vou colocar um de esforço eu sou treinada já reduziu para 8 tipo se você falhar nesse teste você pode usar pela ficha também não faz diferença mas se você falhar nesse teste não quer dizer que você realmente falhou tá sim vai querer dizer coisas eu não tenho nada para me ajudar você pode fazer uma descrição ou usar equipamento para tentar conseguir assets eu estou pensando se tem algum equipamento ou um cypher nada que eu tenho pode me dar um effort você não pode ir em cima do seu donut? é que o meu donut não é tipo ele flutua sozinho e eu tenho usado ele como um plot narrativo mas essa não é a função dele a gente pode colocar sei lá nossas armas em cima dele que elas fazem menos barulho sei lá ele aguenta peso algum peso? então ele não ele não é ele não é feito para carregar peso ele é só um negócio que flutua sozinho eu pensei em alguma coisa é a sua esquisitice né não ele é uma cifra que eu tenho na real eu pensei em uma coisa só que ele é um wall projector tipo uma hora eu cravo ele no chão e ele vira um aparelho de expressão eu só não consegui fazer isso eu posso eu posso colocar a dana para voar e ela guia a gente de cima eu tenho um anulador de gravidade é verdade eu tenho um anulador de gravidade seria furtivo pra caramba eu ia dar dois assets pra isso pra isso porque só ela ia voar mas ela ia poder ir para frente e ver os melhores lugares pra vocês não fazer mais barulho beleza vai reduzir de oito pra seis já é alcançável já é alcançável considerando toda uma sessão é tipo easy com effort ela já fez effort já já gastou manda ver eu vou fazer que eu tenho dois assets então sim vai pra seis um effort um trend que que é é um roll de o que intellect speed speed ok então você gasta do speed do effort eu tirei 17 não quer dizer que falhou quer dizer que não tirou uma dificuldade 5 mais 4 beleza não beleza tirou um 17 muito bom muito bom exato não estou decepcionado bruno não estou decepcionado eu vou fazer uma descrição genérica porque tanto bem quanto outra parte do grupo vão ter pontos de vista diferentes então interpretem essa descrição de acordo com o ponto de vista de vocês eu vou dar um pouco mais de atenção pra vocês porque o bem vai entrar de cara num lugar então vai ser mais a descrição que eu vou falar mas depois eu volto pra vocês e dou outros detalhes bem conforme vocês vão se aproximando o cheiro aumenta de podridão porém não do jeito que deveria você teoricamente está indo pra uma cidade onde as construções são feitas de corpos e cara esse cheiro seria insuportável ao ponto de fisicamente que tem que se chegar perto e não é o caso uma coisa estranha vocês todos notam conforme vocês se aproximam do lugar é que vocês imaginaram ouvir ou ver muito barulho de insetos ou de animais carniceiros e vocês veem esses animais e esses insetos só que indo embora da cidade se a cidade empurrasse essas criaturas pra longe nem mesmo essas criaturas querem se aproximar de algo isso é bem claro conforme você se aproxima a primeira coisa que você nota é que a cidade se move isso se dá tanto pelo fato de você observar o plano de fundo de onde vaza as construções e se observa as folinas e até mesmo o sol o sol não as estrelas do outro lado você vê o plano de fundo se mexendo lentamente olho nu não dá para reparar muito bem mas conforme se aproxima fica cada vez mais claro mas também pela extensa pegada que pode deixar o rastro que a cidade deixa do lado ela está andando do oeste para o leste do seu ponto de vista e está deixando marcas no solo árido muito extensas ficar com a vontade claramente conforme você chega você estranha porque as construções não parecem ser feitas de corpos como foi dito mas aí se aproxima mais e aí a verdade fica clara não é que a cidade é feita apenas de corpos mas esses corpos se dobram de formas a ficarem em ângulos retos como se fosse uma cidade como se fossem construções então são ângulos impossíveis não tem coisa vazando é liso as paredes só que você vê as ranhuras e a união de braços com pernas e rostos deformados de várias espécies diferentes não apenas humanos mas também hábi-humanos que nem as criaturas de máscara que parecia máscara mas era parte do corpo que vocês encontraram criaturas onde a face é apenas um tentáculo criaturas com faces bestiais de vários tipos de animais diferentes alguns que você nunca viu antes tem criaturas enormes de 3, 4 metros parte dessa construção pra dar uma ideia vocês podem imaginar aquele muralha do 300 de esparto que os caras fizeram de persa usaram de argamassas mas em vez de pedra é só corpo corpo mesmo em vários estágios ou aquela parede lá do ataque ao titã que é a vida é verdade boa boa nossa trippy deixa eu fazer uma pergunta idiota aqui seria algo parecido com a vai a casa a casa de câncer do cavaleiro zodíaco sacou? lembro um pouco lembro um pouco que era o piso assim tipo você olha o piso é mas assim a impressão não parece que a coisa foi feita pra ofender parece apenas que é saca? e tipo obviamente é um negócio grotesco mas não parece que alguém teve um senso de design errado assim foi só se alguém falasse que isso é um acidente você não ia duvidar sabe conforme você vai se aproximando mais e mais e mais você consegue ver que as bases das casas tem pernas mãos e até cabeças se mexendo pra locomover essas construções tipo as cabeças se mexem com a boca às vezes mordendo o chão as mãos se arrastando e às vezes só com a força dos dedos os pés a mesma coisa aí tem tipo o cotoco se mexendo você não repara nos detalhes mas é difícil porque elas ficam muito rente ao chão e é estranho porque a cidade muda não em unicínio cada building é como se estivesse movendo numa velocidade diferente então ela não é tipo uma cidade fluida assim dá pra ver que as ruas tem uma tem uma lógica assim né existem fuelas mas elas podem mudar assim é não drasticamente mas elas ficam como se fosse uma correnteza assim sabe uma coisa assim estranha e você não nota nenhum movimento dentro e fora a das construções em cima vocês três os rostos tem alguma reação mestre oi? os rostos das pessoas desses seres eles tem algum tipo de reação? eles estão mortos assim dá pra ver como se fosse um ser assim vamos dizer isso isso é bem sem expressão na verdade mas é morto assim expressão de morto ninguém tá tipo assustado ou com dor ou tipo não estão em paz só que estão amassados né então é meio difícil você discernir alguma coisa na verdade vocês três a cena que eu imagino é a Dana com uma cara explícita de ânsia de vômito colocando as mãos no teto de uma dessas construções e ela assim que ela põe o teto ela nota que o indicador dela topou o globo ocular de uma cabeça então ela tira o dedo mas ela eu acho que ela teria tipo ela provavelmente tá tipo com um manto que ela tá usando para viajar e ela puxa o manto tipo na boca assim então ela tá fazendo essas caras mas ninguém tá vendo porque ela tá tipo sim beleza gorfando o Thiago o Thiago é muito vivo cara o Thiago ele queria comer nosso cu ontem eu vi eu vi eu vi eu sei eu joguei mutante com ele demorei seis minutos e aquela carinha dele carinha de anjo e a voz só a carinha e aquela vozinha ele chega e fala ah então o guerreiro te deu um ataque deixa eu ver ah é 72 de dano eu tenho 20 de vida ah então morreu né best impression você não fica nem bravo o cara te mata você fica apaixonado sacou pois é nossa é muita carisma no corpo só ele é pequenininho não é a toa que ele é autor do sistema que tem um sangue latino quente então vocês não estão sabendo não e o jogo é super good é tudo good no jogo as pessoas são queridas demais enfim tudo bem menos aquela senhora que era estranha enfim você está subindo nessa nessa construção da quando você nota claramente que existia alguém usando um manto da cor dos corpos da cor escura todas as construções tem uma cor de preto para roxo assim como se fosse uma cor de hematoma forte e antigo esse é o tom geral das construções você nota que tem dois ou três na construção mais perto de costas para você mas que quando você está ajudando o Mizui para subir ele pega tipo numa boca com dente e machuca a mão assim e ele ai faz um barulho muito baixo mas o suficiente para chamar a atenção dessas criaturas e ai nesse mesmo tempo você solta a mão do Mizui para ele cair e você torce para o Puma pegar por sorte o Puma é um cara ágil então ele já pega o Mizui rapidamente você não entendeu muito obrigado obrigado por ser querido e você abaixa lentamente a sua levitação para ficar só assim e ai você nota dois gaianos e eles estão com a mesma máscara que você eles estão com um longo manto da cor dessa cor escura assim e com um pano preto nesse caso cobrindo do nariz para baixo você imagina que sejam gaianos que vocês estão esperando ver um deles olha olha parece que está olhando para você nesse momento você consegue sentir o seu coração lutando contra suas costelas e ai ele volta a olhar para o centro da rua assim e ai você consegue trazer seus amigos para cima aparentemente sua curtividade foi bem sucedida eu demoro para soltar o Mizui o Puma está na bad mas ele não consegue segurar e falar eu imaginei que você tivesse uma quedinha por mim o Mizui o Mizui dá um sorriso para ele daquele sorriso escroto de quem não tem carisma sabe ele fala assim para ele a minha vovó sempre dizia a vida não tem piada sem um bom susto e ele olha para cima e começa a subir de novo essa aí o Caio não vai matar não está no nível dos parâmetros enfim assim que vocês sobem imagine que a cena muda para a visão desse gaiano olhando para uma rua imagine que vocês vão começar a ver a mesma cena e ai ver duas pessoas entrando de cima o gaiano o gaiano de vocês ele é bem alto e do lado o Ben que eu imagino que ele está andando todo nobre segurando o cabo da espada total e o arco nas costas tipo Red vs Tomateco então assim a partir desse momento o Ben enquanto o Ben estiver andando com o gaiano eu estiver descrevendo eu vou considerar que vocês estão de alguma forma seguindo eles por cima das construções bem desagradavelmente vocês constantemente vão ter nojinhos esse tipo de coisa mas estão conseguindo seguir eles e notam que esses não só esses dois mas outros pessoas provavelmente mais gaianos estão seguindo eles também mas não estão observando vocês três prometo provavelmente o foco deles em observar quem está chegando está distraindo eles para outros invasores bem o gaiano você vai com ele cara você nota que as construções tem designs diferentes não dá para definir mas você não vê nada que parece uma taverna ou uma estalagem mas você vê um grande prédio depois você vê um sobrado mas são sempre o design é sempre bem angular bem quadrado retas não tem nada circular por exemplo não tem um ângulo muito aberto no máximo 45 ou 90 graus que você vê em todos os lugares e dá um clima apesar da cidade estar se movendo a ideia de morte é muito presente sabe é tipo muito estéreo o ar as casas não há sons apesar dos a cidade se move em silêncio sabe eventualmente um vento bate e você ouve o vento passar por alguma fresta algum buraco fazer algum som o que mais assusta do que aliviar esse silêncio perturbador e você que se começa a andar o que parece ser uma grande avenida esse silêncio só fortalece a bad isso é exatamente é meio indigesto andar nessa avenida porque ela vai mudando então dá um enjoo como se você estivesse no mar tipo o chão não está certo e você está andando em piso e quando você olha para esse piso você vê corpos retorcidos que fazem parte dessa cidade a cidade é tipo um bloco só vocês nunca andam no chão vocês andam na cidade e a cidade é feita essa cidade é tipo o Picasso o Picasso gostaria dessa cidade isso com certeza ele só gosta de coisa bizarra seguindo por essa avenida uns 20 minutos o que é bastante coisa dá a impressão que você vai chegando no centro e aí sim você começa a ouvir sons sons murmúrios e aí você começa a notar que vocês estão sendo observados não pelos seus companheiros mas curvutos nos tetos que pulam no estilão super herói urbano eles pulam você vê as capas indo aquela movimentação bem leopardura assim eles grudando nos lugares até que você dobra uma construção uma grande construção parece uns 3 4 andares nunca você vê janela mas você vê portas as portas são gates não tem dobradiz nem nada você só entra entraria numa construção caso quisesse mas aí quando você dobra para a esquerda nessa avenida no que parece que você entra no beco alguma coisa na verdade pela primeira vez você vê uma forma circular como se fosse uma praça e aí você vê tem umas 4 cabanas pequenas normais feitas de pano normal muitos gaianos tem uns 20 gaianos sentados em fogueiras as fogueiras tem uma luz esverdeada dá pra ver que elas não são feitas de fogo normal tem uma tenda muito grande muito grande mesmo tem quase 6 metros de largura quase 3 de altura e no centro dela tem uma coisa que claramente não faz parte se a cidade ou se faz não deveria fazer que é um disco de mercúrio e você sabe disso que ele constantemente está ele está ali com efeito assim e ele escorre isso é onde? no centro dessa praça imagina uma praça circular e bem no centro tem um círculo de mercúrio porque ele fica escorrendo como se fosse um líquido que ele é e em vez de cair para os lados com uma cachoeira ele volta para a base e parece que faz um círculo infinito nesse negócio e é um disco perfeito iluminado muito fino que fica uns 30 a 40 centímetros do solo flutuando e aparentemente ele faz peso porque o chão de corpos embaixo dele está comprimido então está amassado assim circularmente em volta dessa praça tem alguns globos flutuantes são como se fossem esferas perfeitas de luz amarela só que tem alguns amaranhados em volta como se tivesse uma rede prendendo de algum material que parece madeira tem uns 12 15 desses globos flutuados aparentemente para iluminar lembrando que está de noite e ilumina bem porque agora você está avançando muito no escuro e chegando na praça essa luz fica bem clara mas é interessante antes de chegar na praça você não estava vendo essa luz é como se essa luz estivesse contida na praça tipo ela não vaza é bizarro e assim que você vira os gaianos que estão na fogueira você vê que alguns olham poucos deles pegam em armas assim mas quando o seu gaiano levanta a mão eles ignoram e voltam a fazer o que eles estavam fazendo parece mais que eles estavam conversando que comendo e uma pessoa chama a atenção deixa eu pegar aqui é uma pessoa que está no centro desse disco de mercúrio com um cajado esse cajado é um cetro de metal tem dois metros de altura e ele é liso e circular não tem nada muito chamativo assim a não ser ele vocês podem ver deixa eu esticar aqui ele tem essa pele azulada e essas tatuas e na mesma hora se reconhece essas tatuagens dos seus sonhos bem ele não é gaiano ele é que sim até agora vocês viram que gaiano é na verdade é gente normal assim eles não tem dois cotovelo? não isso aí é porque ele é mutante aaaah tô imaginando os gaianos muito de graça não tô de graça o que é diferente nos gaianos é esse tipo de tatuagem vestes culturalmente eles são bem diferentes nossa aliás agora que vocês estão ouvindo vários só agora que o Caio entendeu porque que eles identificam com o cara negros assim cor negra os traços são completamente diferentes mas vocês veem cores escuras cores claras olhos amendoados olhos bem redondos louros vocês veem cabelos escuros cabelos coloridos alguns deles tem implante cibernético no rosto ou no braço que louco tipo eles são pessoas tipo vocês essa surpresa acho que é uma surpresa sincera vocês esperavam monstros assim como o gaiano de vocês de certa forma é um monstro assim como o Mizui é também pra algumas pessoas e esse cara esse cara sim que tá no disco parece que ele tava segurando certo preparado pra alguma coisa ele para e olha estranho bem faz um teste de intelecto dificuldade de 8 assim que você vê intelecto dificuldade de 8 quer dizer que você tem que tirar 24 no dado então a não ser que você desça essa dificuldade pra 6 você nem precisa jogar o dado você vai falar automaticamente cara eu vou gastar tem que ver se tem alguma skill é um teste que tem a ver tipo é identificar esse cara se você achar que tem alguma skill que ajudaria você a identificar ele humm não 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 cara eu não tenho eu não tenho eu consigo abaixar usando gastando um ponto com esforço é então com esforço você consegue baixar um milho de dificuldade então eu acho que você não vai conseguir é então é então mais você sente aquele comichão no toba sabe quando você olha pra ele dá um comichão no toba na última vértebra da espinha assim um frio na espinha entendi bem mesma coisa pra você quando você está olhando também todo mundo que está olhando nós também podemos fazer esse teste não só o bem e o tá e eu não vou fazer o teste tá beleza porque não tem como fazer você consegue reduzir teste de stealth não teste de reconhecer esse cara intelecto deixa eu ver você dá eu já lidei com ele antes não então não não consigo então beleza mesma coisa você tem uma sensação estranha quando olha pra ele eu e o bem? você você não sabe o bem mas sim ah tá tá vocês estão observando bem quietinhos o Mizui tá lá em casa ele não é a primeira vez que ele se esconde o Buma ele teve que fugir uma hora ou outra de algum marido ou esposa ciumenta das casas então ele teve que ir se tocar a Dana é óbvio a Dana cara você tá se sentindo nas histórias que sua irmã conta que a prefeita contava que você nunca pensou na sua vida que você ia ficar de tocaia numa cidade feita de corpos humanos a Dana tá tipo a pessoa tá meio nervosa por causa da adrenalina e ela não pensa mas depois quando ela parar pra se tocar do que tá ela vai ficar tipo ela vai chorar rindo pular desmaiando é exato é boa beleza então você cara sua pupila deve estar tipo seu olho tá preto você tá tipo tá você tá estalado tá na zona tá em The Zone o The Zone pode escrever o Mizui ele tá tipo assim só com o olho assim assim achei que ele já precisa de um dab tu sempre tu sempre tá só com o olho não ele tá só com o olho pra cima se esgueirando assim ó já que só não funciona pra que que ele vai botar os dois enfim esse esse homem que tava no disco de mercúrio ele dá passos quando ele anda no negócio de mercúrio deixa pegadas as pegadas instantaneamente some e aí quando ele desce ele desce a impressão que dá é que ele cai mais devagar que o normal e ele deixa o cetro no tipo de pé bem na borda do disco de mercúrio antes de descer ele não leva o cetro com ele e se aproxima do gaiano de vocês que é o melhor nome o gaiano de vocês eu tô eu tô eu tô algemado não 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 ele falou que é não é ele tinha dito é de fato na hora que ele vai se aproximando o gaiano olha pra você tipo fazendo assim né e se ajoelha com um joelho só mano na hora não sei se eu e aí assim ele se agacha né espere se aproximar um pouco e aí ele volta a levantar e aí põe a mão no seu ombro pra você se levantar na hora que ele coloca a mão já sabe aquela coisa de tipo assim você tentar forçar uma etiqueta que não é sua sim sim e dá pra notar que você tá você tá se esforçando pra entrar numa numa lógica você ficou te olhando pros lados é isso cara aquela linha tendo entre ser ofensivo e ser educado exatamente por aí é assim que ele levanta ele olha pro esse líder claramente não líder agora principalmente agora e ele fala alá kishahof e trunino monená eu não sei que aí aponta pra você aí ele olha assim pro bem olha pro gaiã e eu aceito me envenenar com as palavras do inimigo e aí se vira pro bem quem como seus pais me chamam criatura com sede de sangue quer fazer pra mim caraca pesado me chamam Benjamin Octavius décimo terceiro quando você fala quando você fala isso você notou uma micro expressão nele você não sabe qual ele teve uma reação com seu nome aí você vê que ele para olha pra você aí olha pro gaiano fala na língua deles olhando e gesticulando pra você aí o gaiano só acena minha cabeça e fica atrás de você dá um passo pra trás e fica não atrás atrás mas do seu lado mas um pouco mais pra trás eu sou o líder da falange eu sou e você agora é meu prisioneiro pra ser interrogado você venderá suas palavras com sangue ou com amizade ele dá de ombros assim e diz tipo assim tipo assim é é é qual que é desse cara meu irmão aí mas ele diz assim minha intenção é ajudar da melhor forma possível o que o seu passado canta que faz você trair os seus meu passado aí tipo ele faz isso mesmo ele levanta a cabeça ele meu passado me diz muito sobre sobre contradições mas elas são elas são desconexas demais eu ainda não consigo entender muitas das coisas as quais meus antepassados me ligam obviamente como pode notar no meu nome faz parte de uma linhagem antiga contudo é como se parte da história tivesse se perdido suas palavras são confusas assim como suas lembranças como você pretende ajudar nobre da terra de sangue ele dá de ombros assim ele balança a cabeça na verdade eu espero que vocês me ajudem e agora é importante ele ora assim pra você põe a mão no seu ombro e como acredito em palavras de alguém que traz amigos nas sombras e aí olha pra vocês três nesse momento que ele olha gente eu vou até mudar a musiquinha é slow motion eita é iniciativa é iniciativa é tudo tudo de ruim great mas Dana nunca você teve que checar um teste numenera tão importante que a dificuldade 7 que me errou eita eu posso tentar também não tem que ser a Dana eu sou Nana tem algo a ver com a minha área de conhecimento tem muito a ver com a minha área de conhecimento porque é sobre meteorologia total e sobre numenera e sobre é algo que eu tive experiência diretamente antes vai Bruna vai Bruna então eu vou colocar dois dois tipo um pra mim a área de conhecimento e um pra mim é que eu sou treinada em todas as ações que envolvam coisas com que eu já tive experiência diretamente show isso é asset ou é o senhor ocupa um asset não pode ser dificuldade 7 originalmente 7 vai Jesus não eu vou reolar não 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 pode ser eu vou reolar Ben você tem que jogar suas cartas na mesa eu eu joguei elas não beleza a gente pode gastar XP pra ela reolar pode então gasta gasta aí ô Pug tem um cara na frente da minha mesa olha velho 4 6 4 não pode ser gastaram tudo eu tenho mais um vai a gente pode continuar fazendo isso pode vai Bruno vai Bruno vai aí beleza gasta hein falta só o Luciano conseguir jogar as cartinhas fora não mas eu já eu já joguei no início já mas aqui tá mostrando 4 tá mostrando 4 ele ia jogar bem em cima onde estão os personagens não não ele jogou de verdade porque eu paguei 4 cartas subiu daqui sem clicar nas cartas e arrastar ela acho que é isso aí eu clico e jogo ela onde em cima da imagem da mesa agora foi não mas você tá ganhando mais cartas ah tá desculpa pude ai tô fazendo bobagem tu tá pegando do deck ali tu tem que pegar em cima de onde tá teu nick ali Luciano já tá isso é verdade ah tá Luciano tá comprando morto é deixa peraí gente eu tentei fazer um mapa parecido com o que eu queria eu falhei tudo bem tudo bem você não falhou a falha é uma só uma perspectiva eu não vou só happy accidents eu não vou colocar joga tudo tá os bonecos os gaianos tá porque é muito logo já sabemos a merda em que nos metemos pronto olha aquele token sample vai eu não achei agora foi não foi que gaianão hein sim vocês vão tá aqui em cima e e e e e e o o o o agora que entrou na frente do bem tipo a mão ouro do bem que é para poder daqui quer dizer dar uma ação é e cara eu vou pegar o blades mesmo e vou usar ele para o gaiano de vocês que é o nome ganhando de vocês e aí quando a gente vai ver o nome ele é realmente tipo de vozes é tá beleza essa situação precária que vocês se encontram é cara todos vocês fazem um teste de iniciativa tá aí minha nome era ali que eu rolei mil vezes é verdade sucesso ainda sucesso cara slow motion depois de tanto esforço né bem merecido é cara você olhou quando você viu isso você vê que esse cara tá pegando alguma coisa olha a minha iniciativa agora que eu preciso do vídeo eu não tinha a minha iniciativa olha que importante nossa você você vê ele puxando alguma coisa parece uma arma primeira coisa você reconhece essa arma instantaneamente é uma arma de dardos como normalmente usada por I am Christ por quem? I am Christ ah as sociedades do elon tá isso e o cetro que ele deixou no negócio de mercúrio na hora chama atenção porque assim que ele colocou o cetro você sentiu algo e aí você estava distraída nesse momento você ficou distraída eu estava tentando entender o que foi essa distração e aí você olhou para cima e você viu que surgiu aquele arco-íris que você tinha visto muito forte em cima de você tipo esse cetro gerou o mesmo tipo de energia que você identificou que está de alguma forma interrompendo a chuva tá e essa mesma energia tem o mesmo padrão que essa arma é tecnologia de Iron Christ que é um grupo que consegue criar cifra sim tipo é uma cifra criada é e aí você vê ele puxando e dando tifo de queima roupa no bem é que faz parte uh deixa eu deixar aqui rola iniciativa bem eu não rola iniciativa eu estou tão perplexo aqui que eu clica no seu token tá deixa eu vou ficar adicionando ah peraí é é é é só eu clicar no token e aí eu faço o que? iniciativa na ficha é em cima à direita assim tiro tiro não não achei eu sou noob desculpa agora eu sou o misui tá eu vou usar a ficha aqui é em baixo de em baixo de action em action em azul aí iniciativa em azul por que me mandaram ainda se tá nem a ver tá aí eu rolo só rolar a iniciativa aqui né sem bônus tal a Dana tava muito pilhada tá adrenalina ela tá tipo é a Dana tá iniciada tá iniciada ela olhou praquele negócio e falou caralho 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 e a cabeça não começa aí tipo a milhão assim Pug, eu rolei certo. Bruna, foi tão intensa que travou o áudio dela. Rolei certo. Infelizmente pra você, rolei certinho. Cara, eu não vou pôr os miniaturas gaianas, mas assim, tem. Enquanto vocês estiverem aí, vai ter gaiano. Ou seja... A gente tá em Gaia. Onde é que tá o... O sétrio de metal tá ali onde tá o cara. Isso. Não, não. Tá antes. Tipo aqui. Tá vendo? Tá. Tá vendo? Vou clicar no sétrio. Aqui. Tá vendo? Tá atrás dele. Isso. Ok. Valeu. Eu vou desenhar, cara. Desenho um coisinho. Sou assistente. Um coisinho. Um contra-regra. Um contra-regra. Enfim. Tu... Cara, o cara é rápido o suficiente pra dar um tiro, a queimar roupa no peito. Bem. Maldito. Você percebeu? Talvez não há tempo. Vamos ver. Você pode tentar uma defesa de velocidade pra, tipo, sair do caminho do tiro, pelo menos. A atividade é 7. 7, no caso, daria... 21. 21. Pelo menos reduzir 1 pra tentar o chefe. Tá, não, cara. Eu vou... Eu vou gastar aqui... Speed... Pra tentar fazer um... Deixa eu ver aqui. Eu tenho um lance aqui, uma skill, que é... Defesa de velocidade, cara. Eu consigo... Então você é treinado. Então você é treinado. Já cai pra 6, né? Não é isso? Aí... Eu só consigo usar uma skill por turno, é isso? Não, não. Não, defesa... Defesa... É, só vai poder usar essa, porque só tem essa, lembra que eu disse. Tá, beleza. Eu vou... Eu abaixo... Eu abaixo pra 6. Eu vou gastar aqui Speed, cara. Pra eu tentar ser mais rápido ainda. Aí é só eu diminuir na pulo aqui, não é isso? Você marca do lado da rolagem um Effort. Isso. É, depois tu diminui da pulo. Tá. Um... Action, não é isso? Eu gasto no... Isso. Aí você coloca T de treinado. Não, já tá aqui como treinado. E aí, Effort... Beleza. Aí você vai lá em Speed e rola. Agora a música mudou, tá? Eu vou em Speed e rolo, né? Isso aí. Ah, meu Deus. Tô com medo. É, a música ficou tensa agora. Eu acho que já rolei, cara. Rolou? Ah, não. Desculpa, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Yes! Certinho! Oh, eu posso fazer o que eu fiz, cara? Por favor. Por favor. Tipo assim. Ah, mas antes, quando ele puxou, encostou no seu peito. E ele tá apertando... Aí ele aperta o seu ombro e ele fala... Obrigado. Você é minha passagem de saída daqui, nobre. E ele falou que sem sobrar que gaiana, que ele não falou como gaiana. Oh, shit! Cara, então... Estou... O que que ele... O que que o Ben faz? É... Rapidamente, assim... Ele... Quando ele diz isso, ele fala assim... Rápido, assim... Vejo que não é tão nobre... Quanto... Os gaianos... Quanto poderíamos imaginar... É, tipo... E aí ele dá aquele... Tipo... Ele dá aquele sorrisinho, assim... Tipo... É... Caiu na pegadinha do Ben! Tipo assim, tipo assim... Eu poderia... Tipo assim, ele... Ele... Ele ir dizendo, assim... Poderia ajudar, de fato... Mas... Buzz... Como é que você aperta a arma contra o meu peito, irmão? Aí, quando ele... Quando ele... Chega ela pra perto do peito dele, assim... Tipo... Ele... Fique nervoso. Vai. Vai, cara. Eu já... 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 Tá, eu já sei. Tipo assim... Tipo... Ele tem... Ele tem... Ele tem um choque rápido, assim, cara. Tipo... Ele... Ele imagina um cara, assim... Com... Um cabelo, assim... Tipo... Tipo do Lulu, assim... Aquele bigodinho, assim... Com a bata branca, assim... Tipo... Parece que ele move lento... Mas não é, sacou? Tipo... Ele tá movimentando muito rápido, sacou? Tipo... É fluido, assim... Tipo... E o outro... Ele... 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 Ele tira a mão, assim... Tipo... Ele tira a mão, assim... Ele tira a mão e roda, sacou? Tipo... Só que... Parece um trem meio mestre bimba, sacou? Tipo... Ele bate a mão, assim... Ele bate a mão, assim... Pum... E gira, sacou? Pode crer... Como... Como se fosse a coisa mais... Como se fosse o café da manhã dele, assim... Tipo... Bom dia, Jaqueline... Me gira, assim... Como se fosse o Deadpool... Cara... E aí, tipo... Ele tira... Ele tira ele do campo de ação dele, sacou? Claramente... Esse... Esse cara... Ficou... Muito surpreso... E devastadoramente... Insatisfeito, assim... Tipo... Ele... Ele atirou, assim... Tipo assim... A menos um... Ele puxou o gatilho... E na visão dele, você desapareceu... E virou cores... Enquanto gira... E para nas posições... E você para inconscientemente... Numa das posições que o Puma lhe ensinou... Sabe? Tipo... Ah! Tipo... Foi inconsciente, assim... Tá ligado? Bravou! Foi tipo... O Puma falando... Aí você ouve o Puma falando... Cara... Isso aqui serve para... Dança, xavecar e esquivar de bala... E ele imagina assim... O esquivar de bala era piada... Mas deu certo... E ele sempre imagina assim... Essa merda desse movimento... É difícil pra caralho... É a pose do Mestre Bimba... Ela funciona... É... Tipo... Aí ele diz assim... Não, velho... Não é, velho... Presta atenção... É assim, ó... Não é, velho... É difícil... Isso com o tempo batendo boca e tal... Aí ele lembra na hora assim... Cara... O tiro... Olha esse misto, saco... Vaza... Vaza... Vaza o seu casaco... Furou o seu manto... E pega no chão... Quando pega no chão... O dardo... Ele finca... E sai hastes... Como se fosse uma aranha... Entra na terra... E gira... E faz um buracão... Assim... Ô... Manichona... Manichona... Boa esquiva... Ia doer... E aí você escreve assim... E ele... Não... Mesma hora ele grita, né... Ele atira... Matem todos... Eu vou pra plataforma... E ele... Atira, né... E começa a mover pra casa... Ah, mas não vai, não... Não vai dar tempo... Vamos ver... Dana... É tu... Ah, não vai, não... Eu vou... Eu vou... Ah, mas não vai, não... Faz aí, Dana... Ah... Eu quero chegar até onde ele tá indo... Lembra que você tá no teto de uma construção... É nóis... A gente tá se pulando do teto... Tipo, o Homem-Aranha... Eu uso o meu... Donut Shigat... Inclusive, eu pulo no donut... Já pego ele nas mãos... E eu vou colocar o donut na frente do cara... Dana super choque... Aí ele faz uma parede, né... Ele faz uma parede de... Pressão... Na frente do cara... Eu fico tipo... Ah, não... Esse setra é meu... Sofri da mãe... Calma, mas você vai pular... E tacar... Ou vai... Eu não entendi... Como é que ele vai fazer... Você vai tacar só... Daí... É que eu acho que eu tenho que... Deixa eu ver... When set and triggered... Eu acredito que eu tenho que, tipo... Colocar ele no chão... E acionar alguma coisa... Entendi... Cara, faz um teste de... De speed de 5... De velocidade... De velocidade de 5... Você não se fuder... Tipo... Você vai conseguir fazer isso... De qualquer forma... Mas... Você... Sim... Tem que ver se consegue... Mestre... Aqui... Eu gasto... Algum ponto de speed aqui... Depois que eu fiz isso... Porque eu tenho 2 de edge... Você gastou effort? É, eu gastei effort... Você gasta 3... Diminui o seu edge... Então gasta 1... Ah, eu gasto 1 aqui... Da minha... Do seu speed, isso... Do meu speed... Da primeira coluna... Mas ele... Ele usou? Eu acho que ele não usou effort não... Usou, usou... Não, usei, usei... Usou, usei... Ali tá marcado só o train nele... Por isso que eu tô falando... Mas ele usou... É, não é... Se não... Se não... Se não... Se não... Enfim... Dana, é o seguinte... Eu vou cair no chão... Mas eu vou continuar caminhando... Então... Ou você toma pouco dano... E não consegue colocar o negócio... Ou você toma muito dano... Mas consegue colocar o negócio... Quanto que dano a gente tá falando? Ah, a gente descobre, né? Ah, lá vem... Minha blood vai te ater, gente... Se eu estou entendendo... Ah, vem... Não, eu vou tomar dano... E eu vou continuar... Beleza, eu vou tomar 5 de dano... Ok... E... Mas você consegue... Fazer a parede, assim... Ele bate de boca, assim... Como é que é essa? Descreve como é que funciona... Basicamente, ele é tipo um donut... Que fica se flutuando, assim... E eu, tipo... Quando eu seto ele no chão... Ele cria umas perninhas, assim... Tipo, crava no chão... E eu, tipo... Giro um botãozinho, assim... Dentro dele... E ele faz um... Ele pareceria... Tipo, não aparece fisicamente nada... É só, tipo, uma pressão do ar, assim... E tu consegue ver aquele bolinho de, tipo... Maquinário fazendo uma pressão, sabe? Entendi, boa... E se alguém tentar passar por ali... Então, umas 7 pontos de dano... 7 de dano? Ah, já! Tá... Cara, ele estava... Na pilha, assim... Correndo, né? Quando... Ele vê caindo o corpo... Você cai, tipo, de lado... Todo estrebuchado, assim... Ah! Quebrou uma perna as faras... Não, não chegou a quebrar nada, mas... Porque você estava a 3 metros de altura... Eu já pulei 3 metros... Ok... Mas você caiu de lado, assim... Pá! Você deu... Ah! Nossa! Alguma costela ficou mole, assim... Mas você cai e rindo, assim... Porque você conseguiu... Juntar os dois fiozinhos certinho na hora... E aí ele bate de cara no negócio... Você vê... A primeira coisa que você vê é a bochecha... E o nariz dele, tipo... Se espremendo... E de repente ele... Toma um choque... Não é um choque elétrico, mas... Alguma coisa afeta ele... E ele vai pra trás... E parte da roupa dele se queima, assim... E a pele dele também ficou um pouco queimada, assim... E ele não ficou feliz... Deixa eu tirar aqui... Ele dura por 10... 10 rounds... Tipo, ele pode tentar passar... Mas ele vai tomar 7 pontos de dano... Cada vez que ele passar... Pela parede... O de liça... Tá, beleza... E eu vou... E foi tu... Ele tá no pezinho dele... Deitado... Eu tô... É nóis... Se ele vier na minha cara... Tá com o sorvete na cara dele... Peru... É você... Cara... Tá vindo daiano... Por todo o campo... Eu vejo o esforço da dano... E eu vou tentar, tipo... Ajudar ela a... A utilizar aquele cara... Eu... Corro por cima do... Do telhado... Eu vou, tipo... Me jogar... Usando... Fechando a guarda, assim... Pra minha armadura... Tancar o dano... E já, tipo... Chegar do lado desse cara... E eu vou... E o Mizu olha pra ele... Ele... Ele pega aquele braço dele... Começa a solidificar... Em slow motion, assim... E ele fala pro cara... Parado aí... E ele... Eu vou rolar o meu freezing touch... Pra congelar o cara... Tá... Eu vou fazer uma intervenção... Beleza... E ele me impedir... Não sei qual é a intervenção... Eis a questão... Eu vou te fuder... Então, beleza... Então tá... Sobe nas pernas... É... Eu vou te dar um XP... E você escolhe pra quem vai... O outro XP... Beleza... Pra quem que é? Primeiro vai pra mim... O segundo vai... Pra... Pra... Bruna... Que... Acabou de fazer... É, melhor... Sim, sim, sim... Talvez precise... Melhor... Ela vai precisar... Ela é a... Ela é o... Não, vai... A gente tá na luta... A gente tá na luta do céu... E a Bruna é o Gohan... A gente só tem que matar o céu junior... A gente só tem que matar o céu junior... Exato... Cara, ele... Toma esse dano, assim... E ele já leva a mão... Pro roube dele... E... Ele ia usar alguma coisa na dana... E ele vê... Eu pulo na frente... Você falando, né? Todo... Ha! Isso aqui... Ele daca... Uma esfera em você, assim... Essa esfera... É uma esfera negra... Que vai... Você nota... Você vê ela... Bem os monstros girando... E quando ela chega perto de você... Ela explode... Tá, mas eu... E vira um... Literal... Buraco negro... Né? Tipo... Um buraco... Uma esfera negra... Que te engorda... Eu já vi essa cipra em ação... Te desaparece... Eita... Eu já vi essa cipra em ação... Muito bom, Eject... Vou só pôr no cantinho aqui, né? Você não existe... Nossa... Que duro, né? Um ponto XP pra isso... Que nihilista... A gente... A gente... A gente já viu essa cipra em ação... Ah, mano... Eu não sei o que fazer... Vou entrar no barco... A cipra que tu viu... Não era de nome... Era... Não sei se é a mesma cipra... É... Puma... Provavelmente é... É tu... Você vê o Mizui... Sumindo da esfera negra... Eu vi que ele tirou do... Do hobby? Sim... Como é que é o hobby dele? Cara... O que você viu... É que o hobby dele por dentro... É de contrabandista... Porque tá cheio de coisa brilhante... Legal... Cara... Eu vou pular... É... Indo na direção dele... Uh... E? Eu quero fazer uma coisa... Tipo o Jack Chan... Sabe quando o Jack Chan... Tira o paletó do cara... E... E... Deixa o cara sem paletó? E veste o paletó... É... Eu quero pegar o hobby dele... Pela barra... E já girando assim... Puxar o... O hobby pra longe... Tá... Cara... É... Normalmente seria... Nesse caso seria um ataque de speed... Tira o de 7... Mas como você quer fazer algo a mais... Eu vou aumentar pra 8... Beleza... Isso é considerado... Um ataque floreante? Eu... Muito... Very... 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 No momento que você coloca... Jack Chan e ataque na mesma frase... É... Dificuldade de 8... Sou treinado... Vou fazer esforço... Pô... Vai ter que fazer esforço pra caramba... Esse cara é cabulazinho... Eu tenho bônus de mais um... É isso... Mestre... Dá pra usar o... Dá pra usar aquele... Aquele... Aquele bônus de ataque combinado... Pra uma só cultura minha... Nesse caso ainda não... Porque você ainda nem conseguiu entrar no combate... Beleza... Beleza... Eu vou pagar um de XP... Beleza... Meia graça... Assim que eu gosto... Use o meu corpo como quiser... Que delícia, hein... Nossa... Não, André... Não é pra lá... Manda ver... Manda ver... Rerrola... Não é pra ser... Não é pra ser... Essa mesa tá tipo... O cara tá vendo... Descobrar todos os nossos rolos de boa... Na mesa passada... Você veio perfeito... Você pegou no ombro dele... Já foi girando... O... O pano, né... Só que você vê a mão dele... Pegando você... Cara... Ele nem tá te olhando... É uma reação... Ele é treinado... Legal, legal... Ele gira... Você no pulso... Gira você no ar... E ele te dá um golpe floreante... Porque você... Legal, legal... Como você checou... Não, você checou porco... E ele te taca no chão... Pá... Toma 3 de dano... De queda, né... Basicamente de queda... Pá... Spine Squad... Pugão... Valeu... Uma salvação aí... E ele te taca no chão... Pá... A impressão maior... Não é que vocês estão falhando aqui... Ele é foda... Então é melhor... Fica menos feio... Nisso, cara... Tava tão legal na minha cabeça... Tem vários gaianos... Eles... Não... Nesse primeiro momento... Nenhum deles tá perto... Então a maioria ou tá se aproximando... Ou vai atacar de longe... Tá... Então sim... Nesse momento... Os... Ah, velho... É... Vocês são atacados... Tem, cara... Flechas... Sarabatana... Javelin... Tá ligado... Tipo... Um monte de arma... Possível de longo alcance... Tá vindo... E todas elas... Pegam em cheio... Assim... No... Na parede da Dana... Aêêêê... Né... Eu tô vendo aqui... Pelo ângulo... Então assim... Pra lá lá lá... Quebra... As armas... Vê que eles ficam olhando... Ah, mas que legal, hein... Mas... E algum... Um ou outro bate... Tentando se aproximar... Nessa parede... Mas os outros se aproximam... Então no próximo turno... Dois... Vai ter dois em cada um de vocês... No próximo... Na próxima... Olanda, tá... Em mili... E de novo... Se os outros não vão desistir... Provavelmente vão ter que se aproximar... Mestre... O Gaiano... E finalmente é o Benjamin... O nosso Gaiano vai atacar... Vai, depois de você... Tá, então... Quer dizer, ele vai agir... Quem ele vai atacar... Eu quero combinar um ataque... Da seguinte forma... Quando o Puma... Vai... Fazer o ataque... Pra... Pra tentar tirar... Tipo... Ele distrai o cara... Cara... Então... O Benjamin... Já... Rapidão... Assim... Tipo... Eu tô perto? Você tá aí, ó... Deixa eu só... Você tá perto... É considerado perto... Não, eu tô... Você só não tá perto... Ninguém tá perto do Mizuiki... O Mizuiki foi pro inferno... Ah... Eu tô imaginando... Que ele ficou de costas... Pra mim... Foi... Foi... Mas você viu pelo ataque do Puma... Que esse negócio de costas... Não altera muito a reação dele... Pra ele não... Não vai mudar muito, assim... Então eu vou fazer o seguinte, assim... Quando... Quando ele faz o... O ataque dele... O... O Benjamin... Tipo... E ele cai no chão... Tipo... O Benjamin já... Meio que... Meio que completa, sabe... Tipo... Ele tenta fazer um ataque usando a espada, assim... Já saca a espada rápida, assim... E tenta... Você tem mais dois... Um que... A gente é parceria... E... E o segundo é pra todo mundo... Por causa do ataque floreante... Da bônus... Da bônus pra todo mundo... Então aí eu vou... Aí... Aí aqui é no bônus, né? Isso... Aí é bônus... Tá... A dificuldade é sete, tá? A dificuldade é sete... Eu vou usar de novo o effort... Pra speed... Tá? Daí eu vou tentar a mesma coisa... Tipo... Vou tentar fazer um ataque muito rápido, assim... Aí é só eu... Rolar aqui na parte de speed... Verdinho, não é? Só completando a descrição do... Do... Do Luciano... O Puma já chegou pra agarrar o... O hobby do cara... Já pensando no ataque do Benjamin... Sabe que o Benjamin é destre... Então ele já jogou um pouco pra esquerda... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho XP, não, né? Ai, não! Meu Deus... Será que alguém tem XP pra me dar aí? Eu vou poder introduzir em você... De graça... De graça... Mas só se eu quiser, né? Ou não? Não. Não. Nesse caso, não. Cara, você vem atacar ele... É... Ah, já sei o que vai fazer... Quando você... Quando... Não, é o nome dele... Você vem atacar... E você acerta ele em cheio... Assim... E aí ele dissolve... Era uma... Uma ilusão... E ele aparece tipo a... 20 centímetros do lado esquerdo, assim... E... Da sua frente... Você vê que quando ele aparece na frente de você... Um bracelete que tava no pulso dele... Tipo... Faz um barulho... E de prata vai pra preto... E quebra... E cai no chão... E ele vira... Pega no seu pulso... Consegue virar a espada... E enfia em você mesmo, assim... Te causando 7 de dano... Opa, eu tenho armadura... É bom diminuir... Pô, esse cara é um monstro... Muito obrigado pelas jogadas... Ele ficou muito mais impressionante... Ele tem o 3 de armadura... Eu imaginei... Aí eu... O gasto... É o que? Might? Might, não é? Você... É... Primeiro você... Dano quando você toma... Nesse caso... O dano... Normalmente... Começa a perder no Might... É só quando... Um veneno... Ou um ataque mental... É Might, né? Tá, beleza... Então... Aí seria 7... Menos armadura... Menos armadura... Então... De novo... 4... Aff... Não tem nada que eu posso fazer aqui não... O Pug não, né? Não, só não... Eu posso chorar... Mas foi... Foi tipo... Literalmente... Foi uma coisa que... Todos vocês ao mesmo tempo... Pensaram... Caramba... A gente tá comendo... Algo maior que a nossa boca aqui... Pelo amor de Deus... E ele... E ele tá... Cara... Ele tá com um olhar de fúria... Absurdo, assim... E... E aí você... Dá um passo pra trás... Você já vê a mancha de sangue... Manchando o seu... O robe, né? E você... Tirando com mais dor ainda... A espada de você... Que ele colocou... Você vê que ele vai... Dar a mão dele... Ele vem com a mão espalmada, assim... Pra dar no seu peito... Uma coisa que com certeza... Ele não quer te empurrar... Ele tá querendo... Te deletar do mundo... E aí quando ele vai... Acertar... Vem um bastão... No punho dele, assim... O bastão dobra... Não chega a quebrar... Mas ele chega a dobrar, assim... E o pulso dele faz um barulho estranho, assim... Ele já segura... Ah! E ele olha, assim... Tá o gaiano... Tipo... Cara... Quando você olha pra ele... Você vê que ele tá... Ele não sabe direito o que ele tá fazendo... Você vê que ele atacou e... Tá, tipo... Confuso... E aí ele olha, assim... Traidor! Nisso que o gaiano devolve... Você é trai! Eu trouxe palavras honradas... E você desonra todo o corpo! Quem é você? Quem é você que não é de Gaia? E acaba aí... Esse turno... E... E é ele! Você vê que ele olha e volta... Ele vê a situação, assim... Nesse mesmo momento, acima dele... Começa a surgir aquela esfera negra de novo... E aí ele olha pra cima... E aí ele põe a mão no cinto dele... Cruzando os braços... E puxa duas cordas, assim... E o cinto dele começa a brilhar, assim... E ele começa a levitar, assim... Eita! E é isso que ele faz... Ele tá a cinco metros... Cinco metros... Cinco metros do sono... Ele levanta ali, cinco metros do solo... E dá um teto no bem... Porque ele quebra o bem... Bem, desvia aí... Normalmente é com sete dificuldades... Mas esse Cypher deixa pra cutuar... Mas ele não tem tanta precisão... Então vai pra seis... Mas... O dano é o mesmo... Então vai pra seis... Você continua tendo mais um... Eu continuo tendo mais um... Tá, então agora o bônus é mais um... Eu vou gastar de novo aqui... Mais um de Speed... O Puma caindo no chão... Tenta chutar o bem pra fora do caminho... Ah... Deixa eu ver o que é isso... Tem mais coisa aqui... Eu gastei um de Effort, tá? Eu só gasto um, mestre? Só de Speed, sim... Só, né? Tá, beleza... Nossa, tá foda... Dois seguidos, cara... Caralho... Rolou outro... Outro... Rolou outro mundo, cara... Eu posso dar o meu XP pra ele re-rolar? Pode... Vai... Rerrola aí... Tá... É porque esse aqui eu ia... Eu ia zoar o seu jeito... Nova... Magi... Outro... Outro... Aí agora é só re-rolar... Eu não gasto nada, não é isso? Não, só re-rola... O gastado já vai gastar aquele 1 lá... Nossa, tá foda... Pelo menos não é mais uma... Não foi o mesmo, né? Não é mais de graça... Tá foda... Cara, esse tiro pega na sua perna... E faz a mesma coisa que eu descrevi no chão... Ele entra um dardinho... Ele cria patas de aranha... E gira... E tira um círculo de carne da sua perna... Ui... Um óbvio de dano... Ui... Ou então... Eu acho que... Não, você não precisa só cair quando... Você entra em injury, né? Tem uma... Tem uma catuxa... Se zerar... No caso... Aí é might, né? É, tira a armadura... Armadura é desconto... Armadura é desconto... Então eu tiro... É 9... 9 que você falou? Então vai pra 7... Fico com 1 de might... Uuuu... Que delícia... Nossa... Rezem pro Mizu ir voltar, gente... O combo é real... Tá, o cara tá... Tu tem quanto de armadura? Eu tenho 3... Então vai pra 6... Não 7... É... Então eu fico com 2... Isso... Cada pontinho... Cada pontinho, mano! Aqui... Ô... Ô... Miguel... Miguel... Você tá no chão... Você tá deitada no chão... Eu vou virar pro bastão... Eu vou tentar pegar o bastão... O bastão tá do outro lado da parede... Não... Eu botei a parede na minha frente... Pra dividir entre o cara e eu e ele... Mas o... Não é pra separar ele do bastão? Sim... Pra separar o cara do bastão... Então... Ah... Eu queria estar... Eu... Eu quero estar do lado do bastão... Entendeu? Tá... Beleza... Então por você tá deitada... Os tiros erraram você... Tá... Eu não entendi isso... Mas tudo bem... É... Você vai tentar pegar o bastão? Sim... Tá... Você põe a mão nele... Mas... Ele não se mexe... Ele parece que tá preso... Tá... O que que eu rolo... Pra esse bastão se fechei? Ele não menera? Primeira coisa... Não menera... Tem que tentar entender... O que é essa coisa... Só que é o seguinte... Esse bastão... É um artefato level 10... Então... Eita... Porra... Ai... Mas ele é um negócio... Que aperta meta... 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 O clima... Sim... Mas mesmo assim... Tipo... Isso aí, ó... Por mais que eu tenha um asset... Por mais que eu tenha um effort... Eu não sei se eu consigo diminuir o suficiente... Você tem treinado também... Sim, eu tenho treinado... Dava 7... É... 7 não dá ainda, né... Só... O meu ataque floreante dá mais um... Ainda não... Ainda não... Você tem bônus, mas eu não tenho... Não... Ah, não... O meu ataque floreante dá bônus de mais um... Não dá, tipo... Um asset... O que eu deixo é você... O seu turno ser... Fazer isso... Você vai testar normalmente... E dependendo do seu teste... No próximo você vai ter... Bônus... Porque você tá entendendo... Mais um... Ok, eu vou fazer isso então... Vou passar o meu turno... Tipo, olhando ver esse bicho... E descobrindo como é que eu... Faço parar... Beleza, manda ver... Faço o teste... Ah... Faço um teste normal... É... Quanto melhor você tirar, né... Tá... Melhor... Não dá nada... Não dá nada... Não dá nada... Isso... A gente vai de 10 padrão... Mas 10 tem dois pontos, né... Enfim... Sem... Sem entender o que é um artefato... A gente teve algum... A gente teve algum... A gente teve um sucesso hoje... Né... A gente tá bem mal hoje... Foi um sucesso... Custoso... Foi... Naquela... Naquela minha primeira esquiva... Beleza... Dois sucessos então... Ah... É... Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Você está... Caindo a 10 metros de altura... Uh... Queda livre... Ok... Ok... That's reasonable... Você vai... Cair tomando 7 de dano... Beleza... Tranquilo... Ah... Tá... Eu... Eu quero... Eu quero cair mesmo... Só que tipo... No estilo de Super Hero Landing... Botando aquela minha... Minha película de armadura... Assim pra baixo... Assim pra trancar a queda... E olhar com muita... Puticidade pro... Pro cara que me jogou lá pra cima... Beleza... Você pode fazer um teste de speed... Difficuldade 7... Pra tentar diminuir o dano... Mas como tem que gastar coisa... Não tem... Não tem como... Não tem como diminuir... Eu não tô treinado... Eu paro... Eu paro 4 de dano... Então eu tomo só 3... Só toma 3... Tá... Você cai... Você arromba... O chão... Super Hero Landing... O corpo... Ossos e membros... Se despedaçam... Assim... E fica uma cratera... De pus... Osso e carne... Tipo... Você corta... O negócio... Tem que puxar... Aí você cai... Hum... Você sente o braço... Hum... Trincou... Ou quebrou... Trincou... E que altura é... A construção... Logo ali... Só uma coisa... Eu... Eu... Caí... Mas eu perdi a ação... Ou nem? Perdeu... 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 Porque foi 10 medias... Eu poderia ser... Tipo... Eu tenho ataques a longa distância... Eu poderia ser... Atacar com desvantagem... O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá tipo... Tentando entender de onde você vem... Você tá no mesmo lugar... É... Que tiro foi esse? Cara... Tem... O... De onde vocês vieram... É 6 medias de altura... Desculpa... 3 medias de altura... Era um andar só... E o prédio oposto... Tem 6 medias de altura... Porque tem 2 andares... Mas... Mais ou menos... Beleza... Você tá contando de olho... Eu sou... Treinado nessas coisas... O Puma vai se levantar... Dar um passo pra trás... Vai meio que... Escalar rápido a parede... E... Tentar agarrar os pés do... Mandar uma leparcura... Do coisa... Se ele conseguir... Ele quer cair... Com um cara em cima da barreira da... Da... Herói... Beleza... Beleza... Como ele tá flutuando... A dificuldade cai pra 6... Ele não tem que ter o controle... Mas... Aí vai 6... É... Despeed... Obviamente... É um teste de escalada... No geral... É um teste de escalada... Eu sou... Eu sou treinado em salto... Pode ser? Pode... Vai ajudar... Você vai fazer um leparcura... É... Então... Vou fazer um esforço... E o bônus por causa do bem... Eu piso no joelho do bem... Já pra... No joelho não machucado... Desculpa bem... Boa... Escalando... De preferência... É... Treinado... Esforço... Difficuldade 6... Escalando na perna do bem... Vai deixar a marca... Vai... Dá pra usar de cinzeiro... Nada feito... Caramba... Cês tão... A gente tá só na trave... Não... Cê conseguiu... Cê tipo... Subiu... Conseguiu pegar num braço... Fazer a parte da construção... Colocou seu pé numa boca aberta... E... Foi feitinho... Nele assim... Só que ele só... Provinzou... A vantagem dele... E encolheu as pernas... E aí cê... Cê pegou o vento... E... Não caiu no fundo... Não tirou fome... Eu tava só esperando o fome... Pra dar risada... E aí cê... Cê cai no chão... Mas cê cai no chão tipo... Gatinha... Aquela posição com perna aí... Eu não entendo essas rolagens do Rovint... Qual dificuldade que eu tirei? 3, né? É... Aqui tá a dificuldade 3... Por algum motivo... Mas eu tiro 10... A dificuldade 3... É a dificuldade que tu poderia ter passado... Com o dado que tu rolou... Exato... Essa de cima... Ele tirou um 10... Um 10 ele é tipo 9... A dificuldade sempre ali... Um instinto difficulty... Isso... Eu consegui baixar a dificuldade pra 4... É... Exato... Tu tinha que tirar 12 no dado... Não, eu tinha que tirar 11... Porque eu tenho mais 11 bônus... Eu tirei 10... É a vida... Sei lá vi... Enfim... Mas você cai certinho... Tipo... Ele é muito bom... É tipo... Ele é muito foda... Vocês perceberam claramente isso... É... E agora são os Gaianos... Os Gaianos agora... Só que é o seguinte... Só que é o seguinte... Aqui eles vêm... Qual um de vocês... Vai jogar um D20... Ou D20... E aí eu vou ver... Livre... Meu bem... Isso vai definir coisas... Nada a ver... O Rison 8... 7... Uma 10... Até aqui a gente... Até aqui a gente tá rolando... Top né... Topzera... Como é... Como é que eu rolo aqui... Tipo... É... 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 É tipo isso mesmo... É... 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 Tá foda, irmão... Então... Eles estão se aproximando... Quando o Gaiano acertou... O Priest falou o que ele falou... Cara... Todos os Gaianos... A maioria deles... Eles... Meio que... Pararam... Eles... Olharam pro outro... Começaram a falar aquela língua... Ah... É... Olhando pro Priest... O Priest tá ignorando os Gaianos... É... 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 Enfim... Tá... E é isso... Eles estão... Eles estão tipo... Um impacto... Alguns... Vieram pra atacar vocês... Mas outros Gaianos... Seguraram... No colarinho... No braço... E começaram a falar... E apontar pra vocês... Pro Priest... E pro... Gaiano de vocês... Mas chamaria de Bob... 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 Melhor nome de Gaiano... Chamaria de Caio... Não cara... Qual que é o nome que o Pedroca sempre usa... Douglas... Douglas... Isso... Pronto... É o Douglas... Melhor... É o Pedroca... É... Pronto... Pedroca aparece o nome... Pedroca é o Gaiano... Acabou... Imagina... O Gaiano... O Gaiano... O Gaiano é combado pra caraca... É... 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 Enfim... O... Alguns Gaianos chegam a atirar... Com vocês... Mas também pegam na parede ainda... Qual que é a duração da parede? Ou da... 10 rounds... Ah... Ok... Legal... Não vou nem cumprir... Cara... Se vocês pegarem 10 rounds... Não aconteceu alguma coisa errada... Benjamim... Se ele durar 10 rounds... Cara... Então... Eu consigo fazer alguma ação ousada, velho? Você consegue fazer o que você quiser... Você tá tipo... Doendinho... Mas ainda sem penalidade... De verdade... Eu queria tentar fazer o seguinte aqui, velho... Eu queria tentar fazer o seguinte... Eu queria fazer um lance meio Ninja... Meio Ninja Gaiden, sacou? Tipo... Sobe... Bate o pé na construção... Bate o... Tipo... Bate o... 1... 2... Salta... Meio Prince of Persons... Tipo... Eu quero usar a minha... A minha habilidade... A minha habilidade especial... Traspassar, sacou? Ah tá... Você quer transpassar ele... Cara... Beleza... Tipo... Eu quero... Eu quero... Usar... Pular... Tipo... Algo... Algo... Super performático... Assim... Tal... Escalar... Tipo... Tipo... Fazer 3 acentos... Tipo... Bater um pé... O outro seguido... Tipo... Jogar o peso do corpo... Saltar pra poder... Entendi... Tipo... Cravar a espada no... No peito dele, sacou? Beleza... Cara... A dificuldade normalmente seria... 7... Por ele estar flutuando seria 6... Mas como... Pra você vai ser difícil... Volta pra 7... Então a dificuldade pra acertar ele... É de speed... Obviamente... Nesse caso é speed... E 7... Manda ver... É... Se eu uso skill... O que que muda? Eu tô usando skill... Eu tô usando escalar... Tô usando pulpar... Não... Escalar conta... Vai diminuir em 1... Escalar... Pular... Não... Aí não... Aí é... Ou não... É só uma só... Perícia é diferente de... De... De skill e manobra... É diferente... Então eu uso uma só, não é isso? Isso... Então beleza... Aí cai pra... Cai pra 6... É viável... Tá... Beleza... E eu tenho... Eu consigo usar a a ação... Do Puma... Porque ele fez... Ele fez um ataque antes... Ele já viu onde eu consegui subir... Sim... Isso... E... Ele usou algum ataque... Não... Cheio de... Cheio de... Sem floreio... Infelizmente... Sem... Sem floreio... Então eu vou tentar fazer isso aqui então... É... É... É da pena... De penalidade... Então eu... Então eu... Eu uso... Eu consigo usar o bônus dele... Não é isso? Mais um... E diminuiu pra 6... Diminuiu pra... Se você usar um effort vai pra cima... Não... Eu vou usar... Eu vou usar... É... Então tem que tirar 14... Tem que tirar... 14 no D20... Ah... Põe os bônus aí... E rola da dica... Aí já tem um de bônus... Um de effort... Eu só posso gastar um... Não é isso? É... Sim... Só um effort... Só um effort... Mesmo tendo dois de edge... E o edge ele... Serve pra... Isso... O effort é um outro... Tá... Beleza... Então vamos lá... Duvido que tu consegui, moleque... Duvido... Eu também... Eu também tô duvido... De boa sequência... Ah... É só duvidar... Caraca... Velho... Como assim... Quanto que eu tirei no dado? Eu não tô vendo o dado aqui... 9... Saiu um 9... Mas deu sucesso... Porque... Tu precisava tirar 8... Ah... Tá... Mas... Então deu? Deu ou não? Caralho... Meu irmão... Deu tipo... Deu... Deu... Quanto de dano você causa? Agora... É... Dano... Não sei... Deu o trespassar... Deu o trespassar... Ah... O trespassar aqui... Deixa eu ver o trespassar... Deu mais um... É... Então dá 5 de dano... Então dá 5 de dano... Um ponto de dano de arma... Se sua arma tiver... É... Não... Você ataca e infringe um ponto de dano de gun... Aí eu vou gastar 1 de might... Que é, né? Tem que gastar mais... É... Tá... Só que como você tem... Ed e 1 de might... Você não gasta nada... Tá... Aham... Não, mas ele já tira o edge ali... Ele gasta o effort... Não, não... Mas é de might é diferente... É de... É da... É da habilidade do trespassar... Hum... Da habilidade especial... É... Eu não sei quanto que eu tirei de dano... Eu sei... Você sabe... Cara... Você sente... A espada... Que deveria atravessar ele... Ela desliza pelo corpo dele... E arranha as costas dele... E parte do abdômen lateral... Parece que ele tem um escudo... De... Meio... Ele é eu? Ele é eu? É... Não você... Mas é... É dele, assim... Ele é... Ele é cheio dos paranauê, assim... Mentira, tá ligado? Ele na verdade é um número só... Mas eu tenho que inventar... O porquê que ele tem que fazer coisas... É... De maneira linda... Exato... Eu sei... Faz várias coisas... Eu sei... Mas... E... Deu dano, Pug... Deu dano... Mas arranhou... Arranhou... Era pra atravessar ele... Causou bem menos dano do que você esperar... Tá... Tem que ter uma armadura... Basicamente... Terceiro turno... Ele... Consegue... Ele dá... Tipo... Ele gira como um mortal... Mesmo flutuando... Por algum motivo... Talvez ele... Goste de floreio... E ele cai novamente... Meio que do lado da Bruna... E... Cai segurando... Segurando... O cetro... Eu tô tipo... Eu tô segurando... Um ano ele segurando... Outro dia está se encarando assim... É... Não... Ele está segurando a base... E ele segura o topo... Ele vê que ele olha pra você... E sorri... E gira... O cetro... Aí o cetro... Ele forma... Vários címbolos... Dourados... Luminosos... Assim... Ele solta... E levanta os braços... Pra cima... Sorrindo... E o disco de mercurio... Começa a brilhar... Tipo... E faz um barulho tipo... Eita... Um barulho muito... Tenso... E começa a subir o mercurio... Sabe... Um pedacinho... Como se fossem pequenas estracnites... Assim... Bem pequenas... Elas sobem... Formam um gotículo... E some... E tá fazendo... Como se fossem borbulhando... É... Dana... Você... Dana... Na hora que... Ele girou isso... Você... Não sabe o que é esse arquefato... Mas você sabe o que ele fez... De fato... Explodir... Explodir... É... E é um artefato... Tipo... Tecnicamente... Outgame... É um artefato level 10... Pra Dana... É a coisa mais poderosa que você já viu na vida... E a coisa mais poderosa da vida... Vai explodir... É do nível... É do nível... É do nível da esfera de clima, né? É do nível do... A gente vai se foder... Tipo... A cidade vai ser destruída... Adoro esse nível... A cara do Caio... É pra esse nível que estamos aqui... É pra esse nível que estamos aqui... É aquele nível que não causa dano, sabe? O Caio... Dano... Tem uma frase... Não precisa de dano pra uma parada que tipo... É... Mas enfim... Divide esse dano... Sua turno... Pra salvar o mundo... Sem pressão... Sem pressão... Tô pensando... Hum... No pressure... Duvido Bruno... Duvido tu conseguir... Já não tenho capacidade... Eu... Fala Kuma... Duvido... Ele tá tipo ativando... Certo? Parece que ele ativou... Mas ele tá tipo carregando ainda... Sim... Sim... Não vai ser... Dano... Dano... Mercúrio é o metal... Tu não é tu que controla o metal? Não... Eu tenho... Eu tenho... Telicimese... Como você... Como você... Tava começando a estudar... Você ainda não sabe claramente... O tempo... Tá... Eu vou derreter o artefato... Derreter? Eu tenho... Eu tenho uma cifra que é um solvente... Eu consigo derreter as coisas... Mas que nível que é solvente? Ah... É verdade... Ele não vai passar... Por ela ter visto... Ele usando... Isso não ajuda ela a compreender o negócio? Mudou bem... Sim... Nice... Uh! Agora... Agora... Por exemplo... A cidade bem... Ele tá 6... Aquilo de vocês... Se desmendar... Com essa... Dica do... Com esse... Esse... Purites do Caio... Perguntei... Vai... Perguntei... Eu nunca precisei tanto tirar um dado bom... Sim... Se você gastar effort vai pra cima... Ohhhhh... Não, não... Agora foi pra 6... É que eu tive que tirar um 18 também... Qual tava a dificuldade inicial? Tu botou a dificuldade 10. Mas não é a dificuldade 10. Não, não. Agora tá pra 6. Ah, a dificuldade é 6. Então ela passou. Não, porque tá ali ó, tá ali. A dificuldade 10 inicial. Ela colocou um reset, ela colocou um treinado. Colocou outro reset, colocou um effort. Ah, eu coloquei tudo. Aí caiu pra 6. Não, não, não. Essa era a dificuldade no geral do seu pra 6. Ahhhh. Então você ia ter que passar. Não. Ia, porque ela diminuiu em 4 a dificuldade. Ah, sim. Vai passar pra uma dificuldade 10. Então, beleza. Já passou. Cara, esse artefato, ele controla algo de proporções megalópicas. Não tá aqui. Proporções mega picas. Isso. Tipo, é uma coisa muito cabulosa que ele controla. Caralho, pra onde o Pedroca nos trouxe? Porra, Pedroca. Hashtag porra, Pedroca. E é o seguinte. Se isso for destruído, além de obviamente obliterar o seu corpo e profissivamente a sua alma, você não vai conseguir explorar isso, né? Sim. Isso tem alguma coisa a ver também com essa plataforma de Mercurio. E você chuta que tem alguma coisa a ver com algo que tá acima de vocês. Principalmente nos estudos que você fez durante a aventura. Tudo indica que o foco do que tá acontecendo realmente é em cima dessa cidade. Sabe o que eu faço pra tentar desligar isso? Ah, uma possibilidade? Tá. Tem duas possibilidades. Tá. Você pode destruir o Cypher. Você tem quantos Cypher? Uns, né? Eu tenho um. Você pode destruir o Cypher que você tem e tentar anular sem nenhuma garantia. Mas é tipo... Cara, é tipo puxar o fio vermelho sem saber qual cor que era. Ou torcer pro próximo turno. Essa coisa vai explodir e você conseguir desarmar. Eu acho que é uma aposta razoável. Não tem tanta coisa em jogo. Não, nada. Nenhuma... Não, eu não quero deixar ele desarmar. Eu não consigo tirar ele do chão mesmo. Ele ativa agora. Do Mercurio, né? Ele tá preso na base de Mercurio. Você tá segurando uns 30 cm do solo. E tá tremendo assim. Você tá tipo... É sério. Eu quero... Se você tava com a bexiga cheia, ela não tá mais, né? Porque tem limite. Eu quero ir até a parede e eu quero virar ela pra ela ficar na diagonal e bater no tipo... E fazer a pressão contra o setro. É um teste demais. Ok. No caso de flagship. É. Ok. Tipo, eu vou contar que vai ser igual destruir o Cypher que não é o que é. Mas eu gostei da ideia. Achei da hora. Eu posso usar o meu solvente numa das perninhas do... Ela pode fazer isso com o intelecto usando telecinese? Do negócio pra ele tombar. Sabe? Tá. Tá. Eu vou considerar o solvente como acid. O terudo é uma ideia boa. Você pode gastar effort por int. Usar sua telecinese é pra... Você pode usar effort em vez de gastar mais int, você gasta muito. Porque você tá usando a força na mente. Junto com o corpo, mas... Gostei. Boa ideia. Tá puro desenrolo. Então... Isso é um negócio que eu tenho. Tipo, se você... Aqueles que normalmente usariam força ou outra energia passarão a usar a força telequinética. Perfeito. Nossa. Eu tenho um asset pra sua frente. Eu tenho um asset... Eu tenho um effort. De int. De inteligência. Tá. Tá bom. É, vai pra quatro. Nada a ver. E eu tenho que rolar... Inteleto. Inteleto? É! Pode ser. Rola inteleto para ficar mais bonitinho. Mas... Mas... Ah, caralho! Selena! Tiro me dá tu susto! Tá na mesa já! Peru já tacou na mesa! Não tem nem essa. Não tem chance de falhar essa. Vai! Vai! Ficou fio no coração dos dados. ATAK! Yes! ae caralho caralho meu irmão eu to muito pilhado bro eu nem esperei ela pedir o xp eu só joguei assim na mesa sim Dana você vai conseguir desarmar o negócio e eu deixo você fazer algo a mais vai chover pra caralho chover no mundo todo eu vou limitar dependendo da forma vai chover no mundo todo não pode ser uma coisa física sei lá causa dano no cara ou pode descobrir algo também hum eu que eu tava usando a parede eu tava usando a parede pra tipo desbancar o troço pra ele parar de funcionar era isso o que eu queria fazer eu vou fazer com que que isso também faça o cara que tava levantandinho atrás dele também ser jogado pra trás com a força da pressão tá eu vou considerar isso dano dano no cara dano da parede não o artefato vai causar 10 de dano a força da força a força da força tá 10 de dano ai ai tá vendo que desceu dessa vez desceu gordo esse cara tem vida que isso que isso desceu nada mestre desceu mais do que qualquer outro atalho é nananina net que jeito que um tá do mesmo jeito galera tá pra gente tá pra gente tá pra gente agora ele vai pra trás parece que ele vai cair a sorte tá voltando de de mergulho mas ele tá preso tipo ele fica até inclinado assim na beirada com os braços levantados e não cai e nem levanta ele fica pegando de puto não é nem de dor é o teru eu quero eu quero ir me levantando daquele super hero landing que eu tinha dado já tipo olhando pro cara imagina que tocando aquela música de heavy metal russo assim por trás na cabeça do mizui e ele indo correndo na direção do cara e eu tipo ele já vai correndo estendendo aquela mão dele de água assim gigante você vai pisar no disco de berkúdio oi repete que eu não escutei você vai pisar no disco de mercurio borbulhante que prendeu ele não eu não vou pisar no disco de mercurio por isso mesmo eu posso pisar nele eu posso pisar nele se você passar num teste de speed é de furar de 6 eu tento pisar nele gente eu tento pisar nele gente eu tento pisar nele gente não mas o meu ataque longa distancia não vai fazer o que eu quero fazer com ele só é longa distancia não quer dizer que o nosso dano está longa distancia tá é o seguinte eu vou fazer o seguinte no momento mutou eu quero tipo me apoiar nessa parede ele que travou eu quero me travar nessa parede pra pegar um ângulo melhor eu vou usar massacre só que vou usar massacre mental eu vou tentar fazer a cabeça dele borbulhar nada a ver beleza primeiro você tem que fazer um salto e ai você pode atacar a altura de 7 humm não ah não é 7 tipo eu só quero me segurar pra poder conseguir um ângulo melhor sim sim e tá mais perto também é bom sim 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 eu vou atacar um effort legal pro salto ou pro ataca pro salto eu tenho que fazer o salto antes né tem que fazer o salto antes dificuldade 6 humm vou atacar um effort forte humm se bem que fazer o salto pra ganhar um asset não vai dar bom é melhor tipo eu atacar ele da posição que eu to antes tipo logo imediatamente a chegar no disco beleza então vou fazer isso eu vou usar o massacre o massacre custa 1 ponto e eu vou rolar qual o diâmetro do disco? 3 metros diâmetro 6 metros show tá lá vai é o que temos pra hoje 6 metros 2 voltou 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 tá na hora tá na hora de sair esses 18 gente tá na hora quanto de dano? são 4 de dano mental que não pega armadura é mas com mais 2 de dano ou já somou? não já somando deu 4 deu 4 agora ele gritou de 2 ai 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 o que que eu faço? ele vai tipo correndo assim ele vira vê o disco de mercurio ele para o heavy metal chega naquela parte do solo ele aponta assim o braço de água assim na direção do cara isso e manda aquele aquele ó só que no que ele vai mandar a parada assim ele puxa a água de volta ele meio que faz assim pra a água da cabeça do cara começar a vir pra direção dele é tipo o olho dele esquerdo e a narina esquerda começa a sair sangue assim malditos ele ta tipo a catara dobrando sangue ele fala matem eles matem eu que mando aqui ele ta meio loucão assim e os gaianos ta tipo e os caras cala a boca puma e ai você vai se preocupar no caraca ben eu tive uma ideia idiota e eu vou ai 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 eu vou pegar um impulso na parede e eu vou dar uma estocada pra cair em cima dele com a minha lança uuuh vou dar aquele salto mesmo coisa tem que fazer um salto tirar de 6 e atacar dificuldade 7 e pra atacar a dificuldade 7? é aquele ataque dark souls se você falhar eu deixo chegar onde você quiser se tirar um eu vou fazer intervenção como sempre e vou zubar um barulho mesmo ele preso a dificuldade é a mesma a dificuldade é a mesma é ah vamos pro salto ai meu jesus cristo o salto é a dificuldade 6? é a dificuldade 6 treinado esforço mais um caralho a barra de vocês ta indo lá pro inferno tem mais nada nossa eu to na merda aqui ta louco minha barra ta salva eu fui salvo por um turno não há XP pra salvar não há esperança não tem mais não tem mais nada aqui eu gosto assim tipo os meus heróis não falham ta ligado no máximo o que acontece é os pilões serem um pouco mais fortes então assim cara você faz o que o Mizu ia fazer né se pula na parede faz um parkour e dá no impulso pra se jogar perfeitamente no nesse cara né que você dizia ser gaiano que provavelmente não é quando ele junta as duas mãos assim e levanta assim e sai um aro de metal circular assim e vai na sua cintura de preto na parede ele te deixa preto olha mas não foi não foi em transmissão não viu não eu sei mas só pra falar porque ele falhou tá ligado porque ele não vai conseguir pegar nele e ai eu não consigo atacar você consegue atacar a lança é quando o negocio ficar na minha barriga eu quero aproveitar e na calma no reflexo sim e você consegue POR AS VOCÊ NÃO ESPERAR sim mas vai causar um de dano a menos por que eu quero porque você falhou no salto dificuldade 7 né por que eu quero é não sei explicar melhor nesse horário nessa eu fico nervoso gente quando eu vejo meus players é dificuldade 7 é diz ele querendo ser amazel vamos lá você não tem aura do Thiago Felipe não mas é que eu quero que vocês continuem se vocês não continuarem se vocês não continuarem porque eu vou ter que ver que ela vai tomar no cu eu tenho que fazer uma campanha de aura não nossa deu e com mais um de a campanha da falha a campanha da falha mais um é só outra coisa beleza 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 então tu deu quanto de dano? menos um de dano deu quanto? era uma de tocada né era é um ataque normal é um throw na verdade é um throw assim ranger tá quanto de dano? quanto é? como é que eu vejo isso? sua arma é medium? é é uma lança é 2, 4 e 6 de dano vou dar 4 de dano menos 1 3 tá você taca a lança e ele tira pro braço troca não causa dano é os gaianos atacam ele oh yeah eles são pessoas bem práticas é que pariu mas ele consegue na ele dá ele toma alguns ataques mas na maioria ele consegue tipo ele dá tipo um monge de D&D sabe ele vai tirando assim os braços ele é tipo treinado altamente treinado ele é um new é ele é tipo a viúva negra lutando assim é ridículo mas ele chega a tomar um total de 5 de dano que no caso dele é bastante agora tá aparecendo Benjamin é tu velho cara ele é tu ele tá caído tá todo mundo meio caído jogando na tua mão tá todo mundo mancando a dano com ela tá segurando o negócio ela tá olhando assim a gente vai morrer a gente vai morrer mostre superioridade oupe ele olha só mas tá preso com um bumbum eu comparto ninguém eu fiz eu da puta morrer eu tô preso no par de cadáveres aaaah né nossa você tá com o cússio morrendo o bumbum mordendo a bunda eeeeh mano ele vai o Benjamin vai usar o ataque pra lançar uma flecha nele cara o Benjamin do pô eu esqueci que você tinha arma é eu não passei sua arma querida pois é né, eu tenho usado ela pouco assim, nada a ver é aí ele lembra de uma ele lembra de uma história do sonho que ele teve que era de um guerreiro que era o guerreiro que ele usava uma flecha só pra tentar acertar o alvo, sacou? e que esse guerreiro uma vez ele feriu a mãe dele de forma acidental e aí ele pega uma flecha tipo, mira bem assim e diz assim, eu só preciso dessa eu só preciso dessa aí ele berra, sabe? eu não vou berrar porque a esposa já veio aqui já me xingar aqui aí ele fala alto tipo, ele fala alto Gaianos, eu só preciso dessa e atira vamos ver, dificuldade 7 eu faço os florei achando que o mestre vai ficar emocionado me dá uma pa... nada nada emociona esse homem só que não é Dungeon World não, entendeu? o que me emociona é você tirar um 20 tá, beleza olha esse mestre pombeiro aí é por isso que ele botou o pedroca de NPC né eu vou gastar um de speed eu consigo fazer esse ataque combinado? com o Puma? não levando em consideração que ele tá numa situação precária mas eu não consigo levar em consideração que ele faz o ataque com a lança e tipo, ele tira, ele distrai é, eu aviso aí eu vou fazer uma coisa idiota eu fui pular pra cima do cara contou, contou pode ser? gostei do Miguel tá, beleza então eu vou fazer essa ação usando... vou gastar um de speed beleza e vou usar o bônus vou usar o bônus deixa eu só ver aqui uma coisinha aqui se eu consigo... não, beleza é só isso mesmo caralho, velho e hoje e hoje eu vou te contar hoje tá foda já falei eu só preciso de uma você atira cara, quando você puxa o ar a cena pra você muda pra um deserto você está entre pirâmides feitas de vidro e você se vê como você se vê em vários sonhos com umas roupas grandiosas assim com uns amuletos largos de metal assim você vê seu corpo tatuado assim você tá cercado das mesmas pessoas e você nota que as tatuagens e as roupas mostram um domínio de um outro corpo sobre o seu e aí você tá puxando esse arco assim e solta uma flecha e essa flecha vai direto no cara que usa um elmo de animal assim um tipo de elmo de animal e aí quando a flecha tá chegando no pescoço muda a cena pro pro real cara, você teve essa visão clara não foi uma alucinação você confundiu as visões da sua alma mas aí quando a flecha chega no cara ele pega a flecha bem no olho bem na altura do olho dele assim e aí quando ele puxa dá pra ver a marca que fez no olho dele uma cicatriz assim tá sangrando assim mas ele quebra apertando a flecha hoje não e aí quando ele fala isso o mercúrio vai subindo no corpo dele e ele vai dissolvendo e esse mercúrio sobe pro céu assim junto com ele e ele não desaparece e o mercúrio automaticamente cai assim os laianos ficam olhando pra vocês e a Dana tá segurando a vareta que tá tremendo Dana esse negócio vai explodir pô, eu não tinha feito isso parar fez você deu um delay mas ele vai explodir se você correr com esse negócio ainda morre todo mundo porém você sente que você pode entregar algo a esse artefato algo muito seu e você vai se tornar tão dona dele quanto ele de você uma parte minha é eu não sei o que é mas eu tô dentro não você tá dentro não sei o que é mas eu tô dentro beleza deixa eu até aumentar aqui um pouquinho não é essa aqui beleza cara, vocês estão assim que ele some o metal aparentemente tá segurando o cú mas vai se dissolvendo você cai devagar assim a roupa tá toda suja de pulso o mizui se está arrumando o braço doendo de esforço que fez o Ben tá segurando a perna com o centramento cara, sua perna tá vermelha não, tá doendo pra caralho mano agora a adrenalina baixando com tudo acabando eu acho que o que tirou a atenção dele foi a dor cara é o que tirou a atenção dele na hora que ele lançou a flecha foi a dor e aí todo aquele mercuro que estava borbulhante vai descendo e aí quando a última gota cai assim vocês veem a Dana segurando assustadíssimo assim o negócio tá tremendo cara, vocês sempre observam o que é o fato eu imagino até o mizui esticando o braço de água dele pra ver se ele não tá bem todos os braços é e o braço dele vai dissolvendo se você quiser você perdeu esse controle molecular da água na passagem de vocês você olha até é assustado o braço desfazendo exatamente e aí vocês veem que a Dana fecha o olho assim abre novamente cai uma lágrima e aí você é um monte de filme assim percebe e vai pra coluna dela e ela gritando com o cabelo soltando tipo sei lá os óculos caindo da cara assim flutuandinho um pouco um surto de telecinese que ela deve ser soltada só pelo fato que ela não consegue controlar o quanto ela tá sofrendo assim beleza e aí ela cai no chão sem soltar o centro vocês notam que a roupa dela na coluna tá rasgada tá cheia de clipe em cada coisa da coluna tava aqueles piercings na coluna tipo uma trix tipo uma trix só que tipo é uma bolona preta assim os fios vão saindo voltando pra esse set e ela tá caída com a cara no chão e é isso o Mizui quer tentar correr na direção dela entender o que tá acontecendo fazendo teste no mineral posso assim que para ela cai para esses pulsos sentava seu cabelo pra trás assim e aí você cai você até cai pra frente o tubo todos vocês chegam na dona e aí vocês caem tá ligado vocês estão sendo segurados com a seleção alguns daianos caem também ou pra trás e aí vocês conseguem chegar nela assim eu chego os três juntos com ela caída com a cara no chão não eu não como é que eu vou chegar eu vou correndo você cuspiu tá com pano eu corro o mais rápido possível eu já tiro a minha última cifra eu tiro da minha cintura assim dou tipo um carrinho ajoelho do lado dela é uma cifra é uma gosma que fala ela fala e é um pog sem pergunta só come eu tô caída de cara no chão lógico que eu posso comer eu viro ela o rosto dela você vira ela o rosto dela os olhos né os dois olhos dela estão cibernéticos assim mas como se tivesse costurado o fio por dentro da carne assim os dois olhos dela estão dourados meio vítreos talvez não funcionem a gosma verde mas o mizui guarda de volta a pasta de cura dos sapos eu coloco eu coloco um pouquinho da gosma na boca dela ela cura é uma cifra de nível 8 e cura cura intelecto eu quero salvar o intelecto beleza a coisa escorre cura 8 de intelecto tipo a comida do família dinossauro me come me come só que tô falando uma língua que ninguém entende dinossaurico e ai você acorda cara uma dor de cabeça cara das mil ressacas tá ligado você tomou tipo 6 mil litros de vinho assim em nenhuma água vodka não vodka vodka de verdade não dá ressaca você tinha tomado dano no intelecto Bruno? tinha vários é que ela gastou eu gastei muito intelecto o Edu tá aqui o Edu quanto que eu repero eu vou check oito oito o emoji do do Marquinhos 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 acabou de mandar um inbox aqui falando que vai pro Diversão offline é uma delícia todo mundo menos o Tai agora é fazer uma vaquinha vacaio uma vacaio a gente joga uma sessão de Numenera presencial vai ser lindo vai ser lindo vai ser lindo você Dana você desperta se engasgando e aí você vê seus três amigos e o Pedro se aproximando e os gaianos estão em grupos de cinco ou seis conversando e olhando pra vocês de novo Dana é você? qual é meu nome? tá de boa tá de boa teoricamente não tem que fazer tipo voz de quando eu falo assim tá de boa eu fico tipo eu o que o que aconteceu eu você nunca viu as coisas tão claramente você usa óculos Bruno de verdade? não eu tenho a visão perfeita 2020 eu também sou metropelha eu não tenho eu tenho o oposto disso de óculos eu enxergo mal mas eu já coloquei um óculos entre quem segue e tirei o óculos e pô agora eu enxergo não, mas é só isso você vê as cores com mais clareza como se você entendesse não apenas a cor em si mas a vibração em qual ela vem é difícil explicar tem anestesia cara, é como se sua visão estivesse captando outras frequências não são ultravioletas mas você consegue aparecer parece que não são tipo não, você tá vendo a pressão do ar mas assim eu não consigo traduzir isso visualmente que nem seria eu não conseguia imaginar e nem você cara, você sabe que você tá vendo mas não tá ligado a umidade você tá vendo a umidade fala a verdade agora que você vê tudo isso o Puma é a pessoa mais bonita que você já viu com certeza você vê beleza em várias dimensões ela entendeu porque que o Ben faz com que algumas coisas falem quando ela vai fazer essa coisa e tem uma coisa importante você tá vendo o que a gente pode traduzir como aura o Mizui ele tem uma aura multicolorida é bem singular porque você nota que todos os seres são arco-íris cara, com certeza a Dana nesse momento ela tá tipo olhando enquanto vocês estão falando e ela só vê as pontas achando assim e aí ela tá olhando assim você vê o Mizui com essa aura multicolorida o Puma tem uma aura alaranjada assim e você vê que você também tem essa mesma aura você olha a sua mão assim e você vê que todos os gaianos tem uma aura esverdeada muito clara e muito cara, tem o tipo do tamanho da de vocês três e o Ben tem a mesma aura dos gaianos vocês realmente não tinham percebido isso ainda pra mim só não é claro sim, a gente tá fazendo The Next Machina deixa a gente fazer The Next Machina a gente é tipo a risada da plateia deixa a gente reagir exato deixa a gente como agora pode dar spoiler tipo quem viu a cena high five quem viu a cena imaginou aquela cena que o Luke Skywalker tipo na verdade ele não tava lá saco ele tava ele tava lá no planetinha dele eu não sei eu fiz assim aquele quadrinho aquele quadrinho mestre elvo o que você vê aí ele rola 20 eu vejo tudo beleza porra que foda que foda é enfim é com vocês gente é com vocês eu tô tipo segurando segurando as mãos a gente tá no final só a gente vai fechar agora tô segurando as mãos da Dana você tá bem? o olho dela tá com um negócio esquisito hein? cara é permanente eu pegou a colocation o cetro eu ainda tô segurando o cetro ele virou parte de mim como é que foi isso? cara você não sabe direito assim mas você responderia sim 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 a gente vê é uma coisa né exceto um artefato no level 10 mas ele funciona como um staff né então o atacar ele dá dano normal ele não faz nada tipo a lei só que ele controla uma cidade não é assim aí quando você tá segurando você olha pra cima assim tem uma cidade na estacosfera que por sinal ela pode criar um campo de contenção a chuva não parou o cara né que tava eu olho pra ele e eu digo ele fez um guarda-chuva eu vi o que aconteceu com a chuva gigante se vocês forem pra milhas de distância com certeza vocês vão ver cachoeiras que caem do céu com certeza tem gente fazendo aventura em outro lugar tipo nossa tá tem uma cachoeira e a gente não consegue sair tipo de casa assim tá ligado a barreira cortou assim a casa de alguém no meio muitas questas acontecendo todo esse problema e você consegue controlar esse disco de mercúrio não faz parte dessa cidade essa cidade foi usada tipo porque era um lugar imóvel provavelmente mas esse círculo de mercúrio faz parte do cajado você pode tipo sugar esse círculo de mercúrio e onde você ligar esse círculo de mercúrio a cidade teleporta no mesmo ângulo então você pode mudar a cidade pra onde você quiser ou seja você acabou de ganhar a casa eu ganhei uma casinha você ganhou uma casinha ganhei um ganhei um desespero falando lá pra eu vou lá ganhar uma casinha aqui né no mundo porque essa cidade você entendeu que ela não é física é como se fosse um demi-plano nesse plano e lá você tem poderes do tipo ah eu acho que a gente precisa de animais aqui e aí você cria animais mas então não é só uma casa da Manhattan é só na casa dela só no bairro da minha casa mas aí é só razão quando a gente vai pra essa cidade ela joga The Sims só que o cara deve ter teleportado pra cidade e ele não sabia que você ia roubar a casa dele roubou a casa dele então assim se você for pra lá tem uma pessoa muito pistola muito frustrada com certeza mas enfim o ponto é que você sabe dessas coisas você matou o plot se você quiser você só você não precisa nem ir na cidade você só desliga esse rolê mas a cidade tem objetivos e você não é opcional você escolher entre eles ou não e não importa as consequências que vão ocorrer desses objetivos você vai fazer sem questionar por exemplo se a cidade achar que o Ben tem que morrer você não vai nem pensar sobre isso sim eu sou a parte do ecossistema da cidade agora tipo o que a cidade quiser eu acato e uma coisa que você tem certeza agora que agora você confirma você tem a impressão de todos os usuários que já usaram esse cetro e esse cara era um é um twist de fato ele não era um ganhão ele já se pagando de ganhão ele era um é um twist enfim com essa informação agora sim vamos fazer esse roleplay com certeza a gente vai encerrar a sessão hoje e com certeza a próxima sessão vai ser a última dessa aventura pelo menos eu olho a pessoa do mundo ao meu redor e eu vivo tipo eu acredito que os gaianos estavam sendo usados para outros fins eu eu olho para o pedroca eu tenho certeza na verdade e eu estou olhando para cima assim é o gaiano ele dá uma olhada rápido para cima balança os ombros o pedroca ele olha para vocês e eu lamento que as palavras do meu povo foram usadas contra vocês assim que eu vi ele atacando bem eu vi que algo errado estava acontecendo primeiro eu imaginei que ele apenas tinha ódio e foi dominado por emoções que eu não devia ter mas quando eu vi ele usando o equipamento do inimigo o meu povo agora decide o que faremos porque não muda o fato que nós estamos em guerra como sempre mas a gente quer entender o porquê que alguém ia ajudar a gente de uma forma ou não ele podia ter matado a gente ao invés disso ele ajudou a gente a lutar contra vocês não faz muito sentido eu olho para eles com a cara meio tipo eu acho que eu acho que a Dana agora ela fica com olhos constantemente vidrados tipo ela olha para as pessoas assim o tempo inteiro com aquelas tipo olhos sem nada assim ai que eu esqueci esses negócios eles puxam suas pálpebras tá ligado então você fica assim eu fico achando que ela não tem mais um olho de gente não é aranjado vítreo assim ela olha totalmente as pessoas é quase o batom né do gosto do gosto do show é quase aquilo mas é um grandão do anime tá bom do anime ela olha ela olha ela fala tipo talvez eu possa descobrir mas eu vou fazer isso com o dia só na próxima porque já é meia noite preciso dormir o Mizu olha para a Dana ele falou você olhou para cima o que tem lá casa eu falo para a Dana você disse que a gente devia tomar essa responsabilidade porque nós éramos os únicos que podiam fazer isso e eu não tenho certeza sobre mim mas você era a única que podia ter feito isso e eu estando a morte para ela bater é uma coisa que eu quero dizer eu estou permanentemente presa no cetro e eu posso tipo soltar no cetro e os olhos e as pessoas normalmente guardar no armário se quiser porque eu tenho essas paradas no corpo agora eu disse tipo será que o cetro durou a minha mão não tudo bem ah outra coisa que vai acontecer também os gaianos eles vão juntar as coisas do priest que basicamente é o novo restoque de cifras que a gente vai rolar no começo da sessão que vem mas eu acho que também hoje foi intenso hoje foi muito hoje foi muito maneiro cara eu vou dar para todos vocês dois de XP mais do que gente teoricamente a gente descobriu o artefoto do level 10 não isso descobriram algo do plot vai ter MVP hoje nós vamos votar MVP pode ser cara não tem votação não tem tipo assim assim como tiram nossos cursos foram salvos hoje é cara gastar não gastar palavra não mas tipo quanto de MVP nós vamos dar para a Dana nessa cena quantos não é questão de se vai ganhar Oscar quantos Oscars por quais defeitos melhor música melhor maquiagem melhor figurina mandou bem não vamos vou dar já um XP para dar mas eu protesto eu tenho que ganhar pelo menos um pelo tanto de pedido de casamento ai pelo amor de deus ô Luciano me lembra de dar um tapão no Teru lá em São Paulo com certeza eu vou me defender agora eu vou então eu vou porra o Kai vai segurar ele pronto mas gente porra hoje foi cara parece que a gente preparou a sessão para o dia de hoje cara e está perfeito porque Pug está perfeito porque quarta-feira que vem é minha última quarta-feira de férias isso é triste na verdade porque quer dizer que nas outras nós não vamos ter só quer dizer que eu vou ter que faltar aula você não tem nada é provavelmente eu vou narrar outra abertura de outro sistema provavelmente eu vou narrar Sétimo Mar porque eu quero muito não tem outro porquê mas eu quero voltar com essa mesa não cara essa mesa vai ter que voltar vai ter que rolar uma temporada dois porque nossa foi muito legal não eu quero explorar mais coisas com esses personagens eu ganhei carinho eu ganhei amor eu quero saber porque minha aura é colorida tá mutante eu assumi que você é mutante só por isso senão o gaiano também teria a ver ou porque você é uma diva pode ter também exato eu espero que seja de repente a sua aura é diferente porque você excita tanto a sua avó que você tem a aura da sua avó eu posso falar exatamente isso a minha avó deve ser puta eu entendi porque você excita a sua avó eu quero que ah ah kick shaming kick shaming ai cara que foda foi foda mas é isso gente pessoal aí cara muito prazer hoje o chat tava sinistro eu quase não olhei pro chat tava tá mais agora tava porra tava muito nervoso o Vanchek Vanchek mandou uma mensagem pra mim ali cara Vanchek desculpa eu não vi cara eu fiquei tão tensa aqui meu irmão que eu não vi tá todo mundo nervoso eu olhava pro Luciano ele tava assim tipo nossa cabeça baixa o Draenor falou o Bisui não tem alma foi isso que eu multicolorie dela e a rolagem mano só dando zoeira só dando zoeira meu hoje foi muito ruim dois dois uns cara não olha só o Puma o Ben e o Mizui não fizeram nada não nada eu consegui dar uma perdida na cabeça dele se não tivesse nós três a Dana tinha zerado a aventura não 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 eles botaram ele pra correr não tudo bem não não tem essa cara ele viu o Mizui chegando ele nossa vamos embora ele vê aquele set de dano combado chegando assim no ataque é tu dá no intelecto isso é diferente tu tranquilo tu bem de paz eu ia congelar ele na real é dano físico eu nem sei o que ele ia fazer eu não sei o que ele ia fazer exato mas um cara que pula com o braço de água a gente não deixa ele aperto exato com o braço de água transformando em gelo e fazendo o sangue da nossa cara sair não e eu confesso eu me surpreendi bastante com as decisões da Dana barra Bruna pra chegar numa solução dessa ela nem pestanejou assim não vou entregar não eu acho que foi um bom character development porra não e o cara falou uma coisa muito fata lembra quando você falou que ia fazer uma meteorologista eu falei eu não falei nada é verdade e ela fez a coisa mais perfeita é porque eu tava pensando a parada do tempo qual personagem eu poderia criar que teria o melhor motivo para querer sair nessa aventura e eu falei pô a minha mané de meteorologia não é o máximo quando eu bolei o meu era um mutante que não podia ficar desidratado tá sem chuva existem dois tipos de pessoas existem dois tipos de pessoas nossa separou cara eles separaram um mar dos RPGistas esses dois ele tinha outros motivos mas vai esse era muito bom esse era muito bom cara fora nossos migués pô mas não vale o asset não porque não sei o que não sei o que lá mas não vale o asset mas o miguel que salva o jogo sim eu gosto disso migué é a diferença entre Skyrim e tipo RPG de maneira geral nossa mudou muito boa discussão mas sabe o que você falou também não que é migué é a diferença de um jogo de videogame de um jogo de RPG exato poder fazer tudo e esse é o ponto isso é uma dica até que eu dou para qualquer um fone hack que está vendo agora no youtube ou ao vivo cara permita os jogadores serem criativos e hobby não roubar de verdade mas usa a mecânica para ajudar as ideias dos jogadores porque estimula os jogadores a serem criativos cria mecânicas que ajudem eles porque se eu não desse os big ass por que ele vai se esforçar eu vou atacar eu vou atacar eu ataco com a minha espada exato o Matthew Covell ele fala um negócio fantástico o Matthew Covell é muito bom o trabalho do mestre não é solucionar os problemas dos jogadores é solucionar as soluções dos jogadores o jogador fala eu quero fazer tal coisa aí o mestre como é que eu faço isso funcionar teve uma aventura de Pathfinder que eu não errei presencial um dos jogadores era um mago e tipo assim era um mago sei lá um clérigo um druida e um monge o monge era o tanque do grupo na primeira cena que teve combate o monge com 8 de dano ele tinha 9 de vida e ficou assim na aventura então assim qualquer combate era tipo tensão máxima o mago zerou a aventura com um cobertor porque ele tacava o cobertor nos bichos prendia mas esse é o ponto tá ligado tipo se você se prende só aos poderes da sua ficha você morre a Bruna meteu um oscilador Tesla na última sessão de Dates and Dragons a sessão de campanha de dois anos não é tipo cara tem que ser criativo ainda mais a aventura minha porque tipo eu quero que no Menera não tem equilíbrio nenhum tipo foda-se porque um bicho jogar de 10 vocês no tier 1 vocês conseguem enfrentar nem que seja que enfrentar vocês estão correndo vocês conseguem nem meios pra isso vocês estavam enfrentando um bicho level 7 que porra é foda e vocês conseguiram um bicho level 7 com um artefato level 10 é é que o artefato ele não é nem defensivo ele é uma parada da história mas agora a gente vai ver que eu não esperava que fosse cair tão rápido a minha ideia que era depois vocês pegam o set agora mudou um pouco vocês pegavam antes agora é o som o set a gente adiantou muito progresso no entanto a gente teve horas ali que o Ben salvou a gente quando a gente terminasse fala pra gente como é que foi o outro grupo o que eles fizeram eles comeram o gaiano eles comeram o pedroca eles morderam para testar para provar 6 horas xingando humilhando torturando aí brigando entre eles e tipo e não saiu daí 100% murder roubo não cara eles começaram o maior bem o maior filosófico de repente eles surtaram começaram a surtar sei lá é porque a gente tava jogando num bar acho que a gente tava começando a beber eles ficaram mas foi assustador olha pontos de destaque que eu lembro o Caio o Puma ele teve como MVP aquela briga na travessia no deserto que ele chegou na fraqueza da mulher cibernética lá eu lembro eu lembro daquela flecha do Luciano pra salvar o Mizui daquele tiranossauro vex lá maluco eu lembro da essas duas sessões todinhas da Dana basicamente tem do Mizui eu lembro só da briga dele contra aquele cara que usava uma parada de som ganhou um duelo pra gente ganhou um duelo e de ficar na boca do T-Rex isso mas eu só tenho uma coisa pra dizer jogador tem que chorar jogador que não chora eu fico triste tem que dar tem que dar aquele miguel então pensei nisso aqui eu não conheço esse sistema ele tá falando de lágrimas de verdade é também eu choro muito na primeira ou na segunda hora de aventura ever eu falei o mestre se hidrata com as lágrimas dos jogadores e eu não queria falar mal não mas a a Medi ela 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 tweetou a minha frase o público tá pior que o Azex ah véi pega lá pega lá estão me queimando não você não vai não você já você já esqueceu é só eu aparecer sem camisa confesso que sou fácil fico interessada confesso que agora tem que se esforçar mais porque eu sou desses gente mas é isso meia noite e 10 já passou um pouquinho mas foi animal é vou bem eu vou falar aqui rapidinho com o grupo mas offline porque a stream agora terminou chat um beijo senhores quem quer deixar algum recado especial do afi hein sexta-feira vai rolar stream de distribuição de ingresso de cupom no canal da ordem na ordem do dado eu vou jogar algum jogo que eu não sei qual é e eu vou distribuir cupons pro diversão offline como se você não sabe qual é é um sim eu não eu tô a gente tava em votação a gente tem um discórdio na ordem e aí eu botei pra votar entre Undertale ou Ori e Blind Forest tá em votação não a gente tá ganhando por enquanto eu vou fazer campanha já vai ser já está no jogo já não sai de grupo tá Caio tem algum recado aí você tá fazendo alguma bosta aí na internet o que é eu tô não não tô fazendo bosta nenhuma tô fazendo bosta mas é isso então assim provavelmente eu vou ver todos porque a gente vai conseguir com o Caio lá alguém vai de carro do Rio a gente tem que dar carona pros meninos pelo amor não é possível não é possível eu vou fazer o problema não é ir o problema é onde ficar não sério não é a gente arranja a gente tá eu consigo escolher o bairro pra você onde você fica de graça eu vou conversar isso aí é de menos você fica se não existe se aqui a gente conversa no mais de 18 o que ele pode fazer pra pagar a estadia dele também eu faço qualquer coisa só depila que a gente conversa e é isso aí beleza então assim stream beijão pra vocês beijão 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 pra vocês beijão pra vocês